Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais tribulada do que a minha e do que a sua. Por que eu falei tribulada? Por causa da tribulação? Exatamente. Você sabe o que é tribulação? Tribulação, ao meu ponto de vista, ó, fui longe agora, é quando a pessoa passa por perrengue mesmo. Tem essa tribulação também, mas estamos falando da grande tribulação, estamos falando de arrebatamento, estamos falando da da segunda vinda e muitas coisas que a gente vai falar hoje. Boa, boa. Muitas revelações aqui. Boa, boa. Mas como que o pessoal vai participar dessa live maravilhosa, Leni? É isso aí, ó, já tá fixado lá no chat as regras, tá bom? Você pode mandar pra gente a sua pergunta ou o seu comentário com o superchat pra nós aqui. Aí eu peço pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho pra receber as notificações de quando as lives começam. Exato! E vamos começar falando aqui, ó, eu estou, parece que eu não estou com a minha com a minha camisa da Insider, mas eu estou aqui por baixo, que hoje tá frio aqui, ó. Olha aqui, ó. Tô aqui com a minha camisa na peita e vamos falar de nossa patrocinadora aqui recorrente, que tá sempre com a gente, não é? Bora, bora lá. Então, o laterá que eu aí de casa, o episódio de hoje, claro, é novamente patrocinado pela nossa parcerona Insider. E pra divulgar essa camiseta que estou usando aqui, é a Tech T-Shirt, como você já sabe, ela é a melhor camiseta básica do mercado. Sabe por quê? Porque ela tem ação anti-odor, ou seja, é produzida a partir de uma fibra nobre e respirável. Tem ação antibactericida no próprio tecido, possui hábita, absorção e evaporação do suor, gerando um conforto técnico absurdo. Como que é absurdo em francês? Absurde? Em alemão? Hachibab. Em hebraico? Hachimutka. Em espanhol? Absorção. Absorcion. O tecido é pelo menos duas vezes mais macio que o algodão, só de tocar dá pra se estirar maciez. E aí o tinchimento é muito mais eficiente e duradouro, além de ser ultra respirável e não precisa passar, pois o tecido desamassa no corpo, como eu sempre faço. Não passo, pego da gaveta como tá e já coloco no corpo. Quer mais vantagem que isso? Então toma cupom de desconto. No site da Insider ainda tá rolando aquele kit de Tech T-Shirt pra você aproveitar com 12% do meu desconto utilizando o cupom INTELIGÊNCIA12, não é, Lenny? Exatamente, INTELIGÊNCIA12, link na descrição, tem o QR Code na tela. E bora. E bora, então não tem desculpa, né? E bora aproveitar, porque o pastor veio pra cá, acha que não tem presente, mas tem, olha aqui, um conjuntinho aqui da Insider também pra você. Meu pastor, já foi na sua igreja, meu filho já adorou brincar lá enquanto a gente tava no culto. Que demais, hein? Inclusive, já falei lá pra ele pra gente fazer um sucaça micasa lá na igreja dele, hein? Não é? Olha. Acho que é uma honra. Uau. Olha só, mandaram uma cuequinha. Uma cuequinha. Oh, que ousadia. É Insider, que ousadia. Mandaram a cueca pro pastor. Mas é óbvio que o pastor usa cueca também. O pessoal acha que não usa cueca, né? Então usa. Olha essa camisa. Isso aqui é daqui a absorção? É, todo tecido. Como é que é no hebraico? Como que é no hebraico? Ih, agora, rasmuskra. Obrigado. Confundi aqui com o alemão. O alemão é mais difícil também. Hebraico, aramaico, então, nem se fala, hein, Lenin? Vixe, aramaico, eu faltei na aula de aramaico hoje. Aramaico, pastor, é muito diferente do hebraico ou não? É diferente. Na verdade, o aramaico, ele é formado, na verdade, de Aram, né? E os arameus, né? Que são, na verdade, o povo da cidade de Aram, lá da Babilônia. Então, o aramaico, ele é, na verdade, uma língua que hoje é morta, só se fala na Síria. Ainda se fala o aramaico, então? Ah, tem grupos na Síria que falam o aramaico. Falam a língua da época de Jesus, então? Da época de Jesus. São os ortodoxos, né? Da igreja católica, ortodoxa, eles falam o aramaico. E o hebraico é de uma raiz, é de uma raiz completamente diferente, né? Ah, é? Embora tenha muitas palavras, porque quando Israel foi exilado na Babilônia, eles voltaram com muita influência da Babilônia e do aramaico. Entendeu? Então, por conta disso, dentro da linguagem do povo judeu, que falava na época de Jesus, ninguém falava mais o hebraico. Só se falava hebraico os tops, né? Os mestres, os escribas. O povão falava o aramaico. Entendeu? Eles liam o hebraico porque tem, obviamente, o alfabeto, ele pode ser escrito parecido, né? Mas as raízes são diferentes, vieram da Babilônia, porque o aramaico vem da palavra, né? Haram, né? E que é a cidade de Arão, onde Abraão nasceu e de lá que ele veio, né? Na Mesopotâmia ou Babilônia. Então, se a gente fosse fazer um histórico das linguagens, o hebraico é mais antigo ou tem alguma coisa antes? Então, obviamente, eu acredito que o hebraico é a língua que Deus criou e originalmente Adão falava hebraico. E dá pra entender, porque você sabe o que a palavra Adam significa? Não. Adamá é barro. Ah, é isso? É barro. Então, na verdade, ele chama Adam porque ele veio do Adamá, que é barro. Mas também tem um outro detalhe, porque a palavra Adam é sangue e também a cor vermelha. Então, na verdade, ele é chamado Adão porque veio do Adamá, que é barro, que também é um barro avermelhado e se você pegar a mesma ciência, diz que a composição toda da nossa, vamos dizer, da nossa estrutura é do barro. Faz sentido. Entendeu? Você tem ferro, você tem minerais, tudo que tem no barro. E vamos lá, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. É 90% hebraico. A Dorá é toda de hebraico. Mas, por exemplo, quando o livro de Daniel, porque Daniel, ele foi exilado na Babilônia, né? Nós já falamos aqui que os babilônios vieram em três incursões e levaram os judeus embora. Primeiro vieram no ano 606, depois em 597 e por último em 586, destruíram o tempo, levou todo mundo para a Babilônia. Daniel, então, ele foi para a Babilônia na primeira vez em 606 e lá ele aprendeu a língua babilônica para que quando os judeus chegassem ele pudesse ser um daqueles que iriam ensinar os costumes babilônicos para o seu povo, né? Nabucodonosor ele era vivo, ele veio na primeira vez, levou os jovens, os nobres, os mais inteligentes, os mais bonitos, porque iriam servir a ele na corte. Então, Daniel foi um nobre e então ele dominava o Aramaico. Quando ele escreve o livro, porções do livro que ele diz respeito aos gentios, ele escreve em Aramaico e o que diz respeito aos judeus, ele escreve em Aramaico. Porque Aramaico era mais acessível. Era a língua dos babilônios, né? Entendi. Entendeu? E quando o povo judeu, eles ficam escravos dos egípcios, eles podem falar na língua deles? Então, na época, nós estamos falando de um outro tempo, né? Porque, vamos dizer assim, o exílio Babilônia aconteceu no sexto século, no finzinho do sétimo século antes de Cristo, né? 606 antes de Cristo, já é sétimo século, né? E quando o povo foi mesmo em 586, é sexto século antes de Cristo. Agora, o Egito, nós estamos falando de mil e quinhentos antes de Cristo, é mil anos para trás, né? É muito tempo. Se a gente, eu acredito nessa datação que o êxito aconteceu no ano 1446 antes de Cristo. Então, se o êxito aconteceu 40 anos depois que Moisés, né? O que aconteceu foi o seguinte, Abraão sai de Aram, na Babilônia, e ele vai para a terra que Deus iria mostrar que é Israel. Então, ali ele tem o seu filho Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó tem 12 filhos. Quando chega aquele período de seca, lembra? José tinha sido vendido pelos irmãos para o Egito. E quando chega a seca, eles descobrem que havia mantimento no Egito. Então, os irmãos de José vão para o Egito para comprar mantimento. E lá eles encontram José, né? Tem toda uma história em torno disso. Mas quando eles descobrem que José está vivo, José traz o seu pai Jacó e todos os irmãos para morar com ele no Egito. Eles ficaram morando numa terra, no Alphaville daquela época, que chamava terra de Gózen. Que era afastado da... Não, que era a terra mais fértil, entendeu? Ah, por causa disso? Por causa do Nilo. Então, quando José estava lá, ele era o governador do Egito, o segundo depois do faraó. Primeiro depois do faraó, né? Primeiro o faraó e depois ele. Então, o que aconteceu? Os irmãos foram para lá e não voltaram mais para a terra de Israel. Ficaram no Egito. E começaram a se multiplicar. Morreu o faraó que conhecia José, não conhecia mais o povo, começou a ver que o povo se multiplicava demais e ele falou, esse povo vai tomar a gente. Aí eles começaram a escravizar. E por 430 anos, eles escravizaram o povo de Israel até que nasce Moisés. E Moisés, portanto, nasce para ser o libertador e o êxodo aconteceu por volta do ano 1446 antes de Cristo. Que loucura o que aconteceu com o povo judeu, né? Eles eram escravizados aqui, escravizados ali e aí acontece o holocausto. É uma coisa que tem que ser entendida certo, porque é o povo escolhido de Deus e por causa disso eles sofrem tudo isso? É assim, o ódio de Satanás para aqueles que Deus ama, porque Satanás sabia que dos judeus viriam o Messias. Então, todo o tempo, Satanás tentou destruir. Quando, veja, Satanás, ele é um ser muito poderoso, muito inteligente, mas ele não é uniciente, ele não sabe de tudo. Agora, ele sabia que viria um libertador. Ele é muito inteligente, viveu muito tempo, mas ele não lê pensamentos e nem sabe do futuro. Mas ele tinha uma profecia, porque em Gênesis 3,15, depois que ele leva o homem à queda, Deus vem, traz uma palavra tanto para Adão, quanto para Eva, quanto para ele. E ali em Gênesis 3,15, Deus já avisa, olha, você vai ter inimizade, eu vou pôr inimizade entre você e a mulher, entre o descendente da mulher e o seu descendente. Aí diz que tu lhe ferirá o calcanhar, está falando da morte na cruz, mas ele lhe ferirá a cabeça. Ali é a primeira profecia. Não é da serpente que ele está falando? É, está falando... Então, que a serpente vai ferir o calcanhar, ou seja, vai ter uma pequena vitória, aparentemente, mas ele no final vai esmagar a cabeça. Vai pisar na cabeça, porque na verdade a morte na cruz foi a derrota do diabo. Lá no começo já estava falando de tudo. Já estava falando de tudo. Então, ele sabia que vinha um cara, que vinha um escolhido que ia acabar com ele. Então, o que que... Não sabia quando? Não sabia quando, mas, por exemplo, alguma coisa... É que os profetas vieram anunciando, vieram falando, né? Mas ele não se esqueça que Satanás, ele continuou tendo acesso ao céu. Então, isso já foi falado aqui, é uma coisa que eu não entendo. Como Satanás... Porque a gente aprende, ou pelo menos entende isso, que ele está preso no inferno, então não está preso no inferno. Não, ele é o príncipe... Jesus chama o príncipe da potestade do ar. Paulo fala, chama príncipe da potestade do ar. O primeiro céu é o céu do firmamento, esse céu azul que a gente vê. E céu que a gente vê. É. Anda de avião e tudo mais. O segundo céu é onde está o império das trevas. Não é uma coisa... É um céu? É um lugar espiritual? Mas alguns dizem que está no espaço, está no espaço sideral. Então, mas lá é onde ficam os anjos também? Não, ali é onde ficam os demônios e Satanás. Só? Porque quando Paulo fala em Efésios 6, a nossa luta não é contra a carne, o sangue, contra principados e potestades e poderes. E fala nas regiões celestiais. Entendeu? Então, ele está no segundo céu. E Deus está no terceiro céu. Que é onde está o trono de Deus e os anjos. Ah, tá. E ele tem acesso ao terceiro céu. Ele tem acesso. Lá no livro de Jó, diz que Deus, um dia que Deus reuniu os seus anjos, chegou também Satanás. E começa a conversar com Deus. Dali saiu um diálogo. Depois da queda. Depois da queda. Depois da queda. Então, isso eu não entendo. Ele não perdeu ainda o acesso ao céu. O que ele perdeu foi a posição que ele tinha de querubim ungido. Ele era a criatura mais poderosa que havia no céu. Ele perdeu o poder dele ou ele continua com o mesmo poder? Continua com o mesmo poder. Ele perdeu o cargo, a posição de querubim ungido por Deus para ser o líder de todos os demais anjos. Qual era o trabalho dele? Ele foi designado para quê? Lá no começo. Isso tudo é conjectura. Claro. Claro, mas, por exemplo, quando fala, a Bíblia fala das vestes dele, fala de todos os instrumentos musicais. Isso. Ou seja, ele era o líder da adoração nos céus. Ele era o cara que estava mais próximo de Deus, do trono de Deus. Por causa disso que ele ficou tão encantado com a sua beleza que ele falou, pera lá, por que eu vou ficar dando adoração para ele se eu sou o cara? Mas, pastor, você acha que em algum momento alguns anjos começaram a adorar a ele pelo o fato dele de não terem acesso? Eu acho que nem todos os anjos, não sei se a Bíblia fala disso. Não sei se todos os anjos tinham acesso a Deus. Alguns podem ser mais distantes. E ele, por ser o mais acessível, será que alguns acharam realmente que ele era alguma coisa grande? Eu acho que a Bíblia fala até que se achou iniquidade no seu coração. Eu acho que começou nele. Nele, né? Mas ele conseguiu convencer um terço dos anjos. Porque a Bíblia fala, né? Lá em Apocalipse 12, que quando existia a batalha final, né? Entre Lúcifer e Miguel, o arcanjo, ele vai arrastar um terço dos anjos com ele. Então, a conjectura teológica é que, de fato, um terço dos anjos seguiram a Satanás. E não é que eles estejam no inferno. O inferno, na verdade, é o lugar onde os mortos vão. Exato. Hades, né? O Hades, no Novo Testamento, e Sheol é o mesmo. É o mesmo lugar, só que o Hades é a palavra grega que traduz a palavra hebraica de Sheol. Então, eu diria assim, que Satanás, ele está completamente livre. Agora, o reino dele, vamos dizer assim, o império dele está no segundo céu. E por que ele tem tanto poder? Tudo isso vai ser conectado com o final. Eu estou querendo ir lá para trás e mentir para o final, né? Para o Apocalipse. Mas, se é que dá para saber um plano dele, o plano dele é levar o maior número de almas. É o quê? É atrapalhar o plano de Deus? Ó, excelente a sua pergunta. Eu queria só voltar no raciocínio que eu comecei, acabei esquecendo, né? Como ele sabe que vai vir um Messias. Sim. Ele sabe que vem um cara para destruí-lo. Então, antes, quando ele sente que pode ser, ele vai tentar matar. Ele tentou matar Moisés. Ele tentou o lance da... O faraó mandou matar todos os meninos. Só que a mãe dele escondeu, botou num cestinho de vime, de junco... E foi criado dentro lá do... Dentro do palácio do faraó. Quando Jesus foi nascer, o Herodes também tentou matar Jesus. Então, ou seja, Satanás, quando ele sentia que havia uma possibilidade, ele vinha para com tudo. Só que Deus nunca permitiu que ele estragasse o seu plano. Então, o que eu entendo? Ele é não só um enganador, mas o cara que é o pai da mentira, ele também é enganado pela mentira. Eu sempre perguntei para Deus. Pô, um cara que sabe tanto, ele sabe que ele não consegue vencer Deus. Isso que eu nunca entendi. Ele sabe que ele não consegue... Mas você nunca viu uma pessoa enganar a si mesmo? Ou será que é só assim, eu sei que eu não vou ganhar, mas eu vou... Eu acho que ele acredita. Eu acho que ele sabe que a Bíblia fala que ele vai perder. Mas acho que lá no fundinho ele acredita. Isso é uma conjectura minha. Até o diabo tem esperança, então. Ele tem esperança que ele vai vencer. E para isso, e não só ele, os seguidores dele, ao longo do mundo, se você pegar aí os satanistas, os iluminati, esses camaradas, eles estão olhando para o poder que eles têm para manipular o mundo. Então, eles acham que eles vão ganhar. Eles sabem do que a Bíblia diz, mas eles não acreditam nisso. Então, assim, não dá para cravar que Satanás acredita que ele vai vencer. Eu só coloco uma possibilidade, porque o engano, ele é tão poderoso que engana a si mesmo, entendeu? Então, assim, no fundo, ele está tentando impedir o plano de redenção de Deus. Porque se você olhar para as Escrituras, você vê um plano de Deus lá na eternidade, na eternidade passada, e esse plano vai se cumprir no final dos tempos, e a eternidade futura vai ser, na verdade, o cumprimento do plano original de Deus. Então, ele teve livre-arbítrio, se ele pôde escolher. Não, ele teve completamente. E todos os anjos têm? Todos os anjos que fizeram a escolha por ele, fizeram por escolha própria. Ninguém os induziu. Diferentemente de um ser humano que já nasce em pecado, e que, pô, você vai lutar contra um ser poderoso, muitas vezes é difícil você dizer que você tem um livre-arbítrio, né? Se Deus não der uma mãozinha ali, a coisa fica feia. Mas eles não, eles estavam vendo tudo. Eles estavam enxergando, vendo a glória de Deus. E ele olhou para si e falou, eu sou o cara. E aí, ele tem cinco, eu vou, né? Vou estabelecer a mim, o meu trono acima do Altíssimo. Eu serei semelhante ao Altíssimo, né? E ele começa a falar, tanto Isaías 14 quanto Ezequiel 28, descreve Satanás, e Ezequiel fala dessa vontade que ele teve de se tornar maior que Deus, né? Ao longo de toda a história, qual é a estratégia dele? Roubar a adoração do ser humano. Quando ele chega para Adão e para Eve e fala, Deus falou que o dia que vocês comerem, vocês vão morrer? Mentira. O que Deus está fazendo é esconder o leite. Na verdade, ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, essa mesma tentação de levar os homens a descrerem na palavra, na palavra de Deus, e passar a adorá-lo, está lá no Gênesis e vai estar no Apocalipse também. Ele quer a adoração. Ele chegou para Jesus na tentação do deserto e falou, eu te dou tudo. Se você se prostrar, eu ia me adorar. E, Lamartine, vamos partir do pressuposto, então, que ele tem esse plano que é, vou tentar ganhar essa guerra, vou fazer o possível para trazer cada vez mais aliados. O número de anjos que caiu com ele, vai aumentando ou é... Não, o número fixo. Fixo? Fixo, a Bíblia diz. Ninguém mais foi enganado, então, por esse... Não, agora ele deixou de ser um querubinho gido, se tornou um demônio. Exato. Entendeu? Todo mundo sabe, no mundo espiritual, sabe que é uma luta contra ele, e os anjos sabem. Hoje não existe mais a possibilidade dele conseguir mais alguém, entendeu? E não existem... Os anjos foram criados de uma vez só, ou eles são criados? Foram criados de uma vez só. Então, o número de anjos... São bilhões de bilhões. Ah, é isso? Eu achei que eram milhares ou centenas. Não, não. A Bíblia fala de milhares, de milhares, miríades, de milíades, bilhões. Então... Tem mais anjos do que gente. E são milhões, um terço de... Então é... Não, bilhões. Bilhões. Um terço de... Bilhões também é muito demônio também. É, são centenas de milhões, né? Então tem um demônio pra encher o saco de... Ah, tem pelo menos alguns demônios pra cada um de nós. O Lênin, tem um demônio agora te encher o saco. Mas tem mais anjos também. Tem anjos também, pelo menos isso, né? Tem, pra cada demônio tem três anjos, né? Ah, é? É. Se foi um terço que caiu, dois terços. Verdade, verdade. Então pra cada um tem dois, na verdade. E uma coisa que eu nunca entendi direito é assim, é... Aquela hierarquia dos anjos, ela tá em forma decrescente de poder ou não necessariamente? É. Porque o querubim tá abaixo de arcanjo, não é? O arcanjo tá... Não, lá... A hierarquia que nós temos clara... É. É lá em Efésios, capítulo 6. O maior deles é principados. Isso... É... De demônios. Não, tá falando de... É, tá falando tanto de... No caso ali de Efésios 6, é demônio. Mas você tem o arcanjo. É. Arcanjo, porque principados, no grego é arques. Ah, é? Arque. O que é o arque inimigo? É o grande inimigo. O maior inimigo. É o maior inimigo. Então, o arcanjo é o primeiro demônio, em termos de autoridade. Então tem arcanjo e contra ele tem o principado. O principado, mas é a mesma palavra. Ah! Entendeu? E aí depois vem o quê? Depois vem potestades. Depois vem... E pra anjo é o quê? Não tem mais. No caso, por exemplo, de demônios, tem um monte de coisa, mas de anjo não tem mais. No anjo você... Não tem querubins... Sim, mas aí já são diferentes. Por exemplo, os querubins e os serafins são seres celestiais que assistem no trono de Deus. Por exemplo, quando Adão foi expulso do Jardim do Éden, Deus colocou dois querubins com espadas desembanhadas, proibindo que o homem voltasse pro Éden pra não ter acesso à árvore da vida e aí ficar perpetuamente... Então são anjos poderosíssimos. Poderosíssimos. Serafins também. No Apocalipse a gente vê os seres viventes, entendeu? O que fala, que tem seis asas, vários olhos... É, é uma... É uma descrição... É uma descrição parecida com os serafins de Ezequiel também. Sei. Então assim, o que a gente... Essa visão que a gente tem de anjo de quadro não tem nada a ver com o que a Bíblia... Por isso que fala que é meio assustador. Quem olha pra um anjo assim de repente pode até se assustar, né? Mas quando eles se manifestam, por exemplo, no mundo físico, eles parecem homens. Ah, pra não assustar. É. Quando, por exemplo, Abraão tá lá meio dia sentadinho na sua tenda, chegam três anjos. Um deles é Jesus, que não é anjo, né? Jesus é o próprio Filho de Deus. Olha só... Mas no Velho Testamento, como é que você sabe quem é Jesus e quem é um anjo? É, porque tem o anjo do Senhor... O anjo do Senhor, Malach Yahweh, é Jesus. O anjo do Senhor é Jesus? É. É uma chamada, uma cristofania, uma teofania, que é uma manifestação de Cristo no Velho Testamento. O Cristo, antes de se tornar a carne, ele já aparecia, então? Já aparecia. Ele, por exemplo, ele recebe a adoração, porque na Bíblia, somente Deus recebe a adoração. E quando é o anjo do Senhor, ele recebe a adoração. Por exemplo, Josué, um dia antes dele entrar em Jericó, pra batalha que iria, né? Ser a mais épica de todos os tempos. Total. Ele encontra um camarada poderoso, uma espada desembanhada, e Josué percebe que ele é um ser celestial, e ele pergunta, você é um dos nossos ou é dos exércitos do inimigo? Isso quer dizer o quê? Você é inimigo ou é amigo? Dessa parte espiritual. É, mas ele manifestou, ele viu, ele tá vendo, como se fosse um homem mesmo. E aí ele disse, eu sou o capitão dos exércitos do Altíssimo. Tira a sandália dos seus pés. Do mesmo jeito que a palavra veio lá na sarça ardente. Que ele tá pisando no solo sagrado. Ele adorou e o anjo do Senhor recebeu a adoração. Então ali é Cristo. Mas tem alguns trechos que falam pra não adorar porque eu sou um anjo, né? O anjo fala, não, não me adore, eu sou um servo como você. Eu sou um mensageiro, exatamente. Entendeu? Então assim, nós diríamos assim, que existe uma hierarquia de poder, mas Satanás tá acima. se você pegar no mano a mano, Satanás é maior do que Miguel, que é o maior arcângel. Eu achei que arcângel era o mais poderoso. Então, eles são arcângelos e principados, teoricamente eles estão no mesmo nível. Equivalente. Um querubim tá acima? É que ele não é um querubim, ele é o querubim hoje. É o único. E lá na carta de Judas, não é os escariotes, é o Judas que escreveu a carta de Judas, Lá diz que Satanás estava contendendo com Miguel pelo corpo de Moisés. Verdade, estavam brigando, lutando, né? E aí diz que Miguel não ousou dizer um juízo difamatório contra ele, disse o Senhor te repreenda. Ele não enfrentou o Satanás na sua própria força. É como se a gente falasse hoje, em nome de Jesus, sai. É, usou Jesus. Ele usou o nome do superior dele. Nossa, isso é importante então saber. Agora, tem um outro momento em que, por exemplo, ali é Gabriel que tá brigando com o principado da Pérsia, lá em Daniel capítulo 9. Exato. Porque Daniel começou um jejum de 21 dias de oração. Pra saber o que ia acontecer com a história de Israel, porque já tava cumprindo os 70 anos que ele sabia que ia durar o exílio babilônico. Então ele começou um jejum de 21 dias, de oração e jejum. No vigésimo primeiro dia aparece Gabriel, que é o anjo mensageiro, né? Não é o único, mas é o maior deles. É o que anunciou, por exemplo, pra Maria que Jesus ia nascer e tal. E Gabriel falou, olha, no dia que você começou a orar eu saí. Só que, no meio do caminho, o príncipe da Pérsia me impediu. Gabriel não é o príncipe humano, porque é outra guerra no mundo espiritual. É outra guerra. Aí ele disse, mas eu clamei a Miguel, o arcanjo, e ele veio me ajudar. E aí, então, eu vim. Mas isso é interessante, né, pastor? Porque estamos falando de... Existe todo um reinado, uma hierarquia no mundo espiritual que reflete aqui. O rei da Pérsia, ou seja, ele tem um domínio espiritual numa região, correto? Sim, você tem um principado em cada país. Até hoje em dia? Até hoje. Tipo, na América do Sul, no Brasil... No Brasil você tem um principado. Que meio que domina aqui. É organizadíssimo. O Satanás, ele no seu império, ele criou... Ele não tirou, vamos dizer assim, a hierarquia que existia no mundo espiritual que Deus criou. Então existem impérios demoníacos pra cuidar de cada país ou região. Sim. Assim como áreas específicas. Por exemplo, se principados, ele tem controle sobre, por exemplo, uma determinada nação, você tem potestades que atuam em áreas específicas. Por exemplo, mídia. Eles são principados do ar. Eu não tenho dúvida por que que hoje televisão, mídia, internet é uma coisa tão... É tão tremendo... Ô, Vilela, eu não sei se você vai acreditar, porque é uma coisa assim que... É uma experiência que eu tenho. Toda vez que eu vou fazer uma live em que eu vou falar do anticristo, toda vez, alguma coisa acontece na internet. E vai dar problema aqui hoje, então. Não. Mas já deu uns problemas aqui com a gente... A gente tá falando de inferno, umas coisas... Apagou a luz aqui. Foi, foi. Não, literalmente cai. É que tá barrado aí. E assim, eu tenho que parar, eu tenho que orar, eu olho e tá tudo certo, mas... Tem o certo do controle, então, né? Eles atuam nessas áreas, porque são áreas importantes que podem ser usadas tanto pra propagação do bem quanto do mal, entendeu? Pra falar pra milhões, né? Então, assim, existe essa hierarquia e quando eles entram em clash, em luta, o que que eles fazem? Eles estão, na verdade, usando o poder que eles têm, mas óbvio que se um arcanjo... Ele tiver que cumprir uma vontade de Deus, ele usa o nome de Deus pra poder passar por cima, né? É isso, pastor, por exemplo. Vamos colocar como se fosse uma grande guerra espiritual que tá acontecendo, porque é isso que eu acredito que tá acontecendo. Aí um arcanjo tem que entrar num território brasileiro dominado, ou num território dominado por um principado, uma potestade. São principados. Não, do mesmo jeito que existe uma potestade do país, você tem um arcanjo do país. Ah, tem um arcanjo designado e uma potestade, e eles estão em guerra. Como é que a gente sabe disso? Porque a Bíblia chama Miguel do arcanjo que luta pelo povo de Israel. Então ele... O arcanjo Miguel, pra mim, ele é o principal de todos, hoje é o, vamos dizer, o general dos exércitos do Altíssimo, mas ele tem uma atuação mais específica com o povo de Israel. Eu acredito que tenha, por conta disso, outros arcanjos que lutem em outras dimensões, porque a gente sabe que tem o principado, se falou que tem o principado da Pérsia, por que que não pode ter no Brasil, ou nos Estados Unidos, entendeu? Então dá pra inferir. Deus, o do Brasil aí, ele tá... Precisamos de reforços aí, né? Isso tá uma guerra maluca aí, né? Não, no final dos tempos, a luta vai ser cada vez pior. Porque parece que o mal tá crescendo, não tá? Ou é só uma impressão? Não. Sempre teve mal, e só porque a gente tá vivendo agora, dá a impressão que o mal é maior? Não, Jesus disse, né, que o mal se multiplicaria. A iniquidade, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, vai piorar. Então, vai aumentar o mal. A gente vê também um esfriamento, né? Pessoas que não têm uma vida espiritual, que têm uma vida muito material. Aqueles que tinham, começam a deixar de ter, né? Entendi. É o esfriamento. O que é o esfriamento? Da fé, do amor? Acho que o esfriamento é pior do que o ódio, do que o mal, né? Porque a pessoa não tá nem aqui, nem ali. Ela simplesmente não liga, né? Ela simplesmente vive uma vida à parte, né? É o que Jesus fala, né? Na igreja de Laodiceia, de você é morno, né? É, eu vomitarei, como que é? É, porque você não é nem frio, nem quente. Era melhor que fosse frio ou quente. Por causa disso, eu estou pra te vomitar da minha boca. Morno é a pior coisa, né? É pior, né? Porque ele não é nem frio, nem quente. Ele não é nem crente e nem ímpio. Ele não é nem ateu. Ou seja, pra Deus, as ordens de Deus, é pior uma pessoa que diz que é, mas não é, do que o cara que diz que não, só ateu mesmo. Exatamente. Então esse é o tempo. Agora, isso é resultado do quê? De uma batalha espiritual enorme que está acontecendo no mundo, né? Nas regiões celestes. Mas, por outro lado, o reino de Deus está avançando. Eu não tenho uma visão pessimista. Então, ao mesmo tempo que eu vejo que o mal está crescendo, eu também vejo que os meios de comunicação, as redes sociais, elas ajudaram a espalhar. Essa live está sendo vista por milhares de pessoas. Eu já vim aqui, acho que essa quinta vez, talvez. Está entre os campeões aí, hein? É, então. Tem vídeo aí de quatro milhões. Nossa! Você já imaginou quanta gente já ouviu? Exato! Aliás, eu quero te agradecer porque... O mundo inteiro, você sabe, né? O mundo inteiro. Eu vou num restaurante, o garçom... Quero dizer que eu sou teu fã. Ele me viu no Vilela, né? Ele é... Anuncia uma agenda aí e falou, o Labartini já virou sócio aí, né? Eu brinco e falo, não, eu já estou sócio lá da inteligência. Você e o Rodrigo, né? Não, você está abrindo uma porta, assim, para a pregação do evangelho maravilhosa. Então, esse é o lado bom, né? Tipo, a gente tem facilidade de falar para milhões, mas tem o lado ruim também. Porque o outro lado também usa, né? E também... E aí fica a escolha de cada um. Isso aí, porque o tempo é o mesmo tempo para todo mundo. Ou ela escolhe assistir uma coisa, ou viver uma vida, ou viver outra. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas sabe como é uma coisa que é legal? Às vezes a pessoa dá uma passada porque ela gosta de você... É... E acaba sendo fisgada. E ela fala, pô, chega lá e fala, uau, o que é isso? Deixa eu ouvir mais um pouquinho, aí é pega, né? Exatamente. Mas a gente já começando a tratar do assunto que a gente falou aqui, né? Sobre esse final dos tempos, esse encaminhamento para a grande batalha final. Essa guerra, a gente sente fisicamente ela? Porque se eu imagino que a minha alma, a tua alma, a do Lene, está sendo disputada. E a gente a todo momento está tendo que escolher. E ainda que a gente ache que essa escolha é só livre-arbítrio, mas ela não tem influência, e tem sempre uma influência do bem e do mal, porque estão brigando, deve gerar um cansaço físico e espiritual em cada um de nós. Às vezes eu acordo cansado de um jeito que não tem a menor explicação, sendo que eu não fiz nada. E às vezes é o contrário, você acorda super disposto. O que é esse cansaço? Essa vontade, às vezes, que a gente tem, esses pensamentos do nada invasivos. Deve ter pessoas hoje em casa que estão passando por isso, de um desânimo ou uma vontade de fazer coisas ruins com ela própria. Tirar a vida. Exatamente. E a pessoa fala, mas eu não quero. E ao mesmo tempo o pensamento parece que é dela, mas não é. Que explicação é isso? A explicação é que a batalha é na mente. É. É na mente. E por que afeta o corpo também? Se é na mente e no espírito? Afeta o corpo porque o seu corpo é subproduto da sua mente. Ele está atrelado, ele está ligado. É, o seu cérebro, por exemplo, a palavra alma na língua original do Novo Testamento grego é psique, é mente. Exato. Então, nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos corpo, mente e espírito. É. Aonde que é essa luta? Por exemplo, você sabe que, você já trouxe vários neurologistas aqui, mas se é uma área que eu estudo, eu entendo também. Obviamente, como um leigo, mas eu entendo o funcionamento. Você sabe que o seu cérebro, ele libera, ele libera uma série de substâncias que podem ser tóxicas ou podem ser benéficas, não é? Por exemplo, dopamina, por exemplo, é uma substância maravilhosa. Que te dá, né? Que te dá coragem, te dá foco, né? Endorfina, serotonina, nolepinefrina, tem uma série de neurotransmissores que são chamados do bem, né? Ocitocina. Agora, você veja, ontem eu estava lendo um artigo até, eu preparei uma mensagem falando sobre gratidão, né? E foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com um grupo de 300 jovens universitários. Todos eles que estavam passando por algum tipo de terapia. Eles dividiram em três grupos. E um dos grupos, então, dois grupos continuaram com as abordagens da psicologia tradicionais. Um grupo de 100 pessoas, eles começaram a fazer somente um tratamento voltado para trazer gratidão nas pessoas. O que significa isso? Por exemplo, eles começaram, tanto individualmente quanto em grupo, eles falavam, ó, você tem que escrever uma carta de gratidão para alguém que te fez bem. Entendi. Aí os caras escreveram. Tem gente que prefere cortar a mão do que fazer isso, hein? Do que fazer isso. Tem gente que, para agradecer, né, Lene? Que não tem gratidão. A pessoa faz tudo e a pessoa não, não, não. Sabe o que aconteceu? No primeiro momento teve essa resistência, mas eles começaram a perceber que o ambiente do grupo que tinha a gratidão... Que exercia mais... Que estava ali na terapia da gratidão, estava mudando o mood, mudando o sentimento. As pessoas pararam de falar do... Ah, eu tive traumas. Mas isso é óbvio. Essa pessoa é agradecida, claro. Essa pessoa é agradecida. Se ela entende o bem que está sendo feito para ela, é óbvio que ela vai mudar. E aí, depois de quatro semanas, eles viram uma melhora enorme. E depois de doze semanas, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram um exame de ressonância magnética. E aí? E aí, eles perceberam que a área do neocórtex frontal, né? Que é a área tanto de tomada de decisões, como também de inteligência, de aprendizado, tinha tido um desenvolvimento enorme. E aí, eles falavam, uau! Quer dizer que uma gratidão você... Tinha até uma forma de você exercer gratidão. Tinha os sponsors, os caras que davam um dinheirinho para cada um. E eles tinham que pegar esse dinheiro e eles tinham que comprar um presente para alguém. Essas pessoas que eles tinham que agradecer, eles tinham que comprar um presente. Então, durante todo esse tempo, a terapia era falar de gratidão. Fale por que você está grato. O que você já recebeu da vida. Nem colocaram Deus na história. Só o espírito de gratidão. Houve uma melhora significativa, muito superior aos outros tipos de tratamento. Então, eles começaram a chamar isso de a ciência da gratidão. Science of gratitude, no inglês. Então, você vê como, na verdade, o cérebro, que é a alma, ele afeta o corpo. Porque uma pessoa que começa a ter gratidão, que é alegria... Ela tem a área que é responsável por aprendizado, por tomada de decisões, sabe, avançada, melhorada. Então, não existe uma luta que seja na mente que não vá trazer consequências. Por isso que você sente o peso. Eu estou te falando isso. Você falou, por que a gente sente o peso? Porque o peso é no corpo, não é só na alma. Mas por que tem essa coisa quando as pessoas... Tem gente que fala de olho gordo, desejar o mal. Por que você sente, às vezes, o ambiente pesado? Sente que as pessoas estão querendo o seu mal. Por que isso te afeta? Afeta porque o mundo espiritual afeta o mundo intelectual. E que, por sua vez, afeta a mente. Você vê esse negócio que eles falam, né? De planta, seca, pimenteira. Cara, acontece. Muitas vezes, uma planta, ela recebe uma pessoa que tem... Animal, né? Animal, sofre, a planta pode morrer. Quando pessoas têm inveja. Porque isso daí, no mundo espiritual, é uma energia mesmo. E potente, né? E potente. Por exemplo, quando Jesus foi curar aquela mulher com fluxo de sangue, ele tá lá, tá todo mundo tocando nele e tal. E a mulher falou, se eu tocar na horda da veste dele, eu vou ser curada. Ela tava com uma hemorragia há 12 anos. Ela foi se esgueirando pelo meio do povo e tocou na ponta da vida. Na verdade, ali era um talit, né? Era aquela vestimenta de oração. Aquilo que é a ponta, ele... Na verdade, ela tocou no tzit-tzit. É, não, era cumprido, assim, não foi no chão, mas... É o quê? É um tipo do... É um tipo um chale de oração. Que nem os padres colocam aqueles... Os rabinos. Os rabinos também. É que fica azul e branco, com umas listas, assim. Tá, tá, tá. Entendeu? Na ponta desse talit tem o tzit-tzit, que são as pontinhas, as franjas. Ah, foi naquela pontinha que ela tocou. Ela tocou naquela pontinha. E a fé dela... Ela subiu a cura de Jesus. Olha só. E Jesus falou assim, alguém me tocou. Eu disse assim, como assim? Tá todo mundo te empurrando, tá todo mundo aqui? Ele falou, não, alguém me tocou e de mim saiu o poder. Olha que fantástico. Ele sentiu ela sugando o poder dele. Ela foi curada imediatamente. Então, o mundo físico, embora o mundo espiritual seja uma outra dimensão, existe tráfico de energia, cara. Energia é trabalho. Entendeu? É que nem eletricidade. Você não vê, mas põe a mão no lugar pra você ver se você não... E parece que algumas datas ou alguns locais, essa membrana que separa o mundo espiritual do físico é mais fina, não é? É, por exemplo, uma vez eu gravei um vídeo falando três horas da manhã. Que é um horário... Que é um horário brabo. Que dizem que é a hora do... Você sabe, né? É a hora do demônio, né? Por quê? Muitos lugares existem trabalhos que são feitos. Então, você tem, assim... Aliás, tem uma série... Qual série? Eu já falei aqui. A mulher acorda todo dia às três horas... Às três e trinta e três da noite e fica meio maluco. Eu fiz esse vídeo porque muita gente começou a me perguntar. Eu já acordei três horas da manhã. Assustador, você olha três horas da manhã mesmo. Aí eu comecei a pesquisar, eu comecei a ver que realmente é uma hora que tem muitos trabalhos nos lugares, conta pessoas, entendeu? Então, de fato, as pessoas sentem no físico. Ô, Vilela, quando eu me converti... Eu acho que eu já contei pra vocês isso aqui na primeira vez. Mas é uma experiência que até hoje faz 40 anos e eu ainda falo, uau! Quando eu me converti, Deus me deu um dom pra expulsar demônio que era uma coisa impressionante. Se eu entrasse num lugar que tivesse uma pessoa endemoniada, ela manifestava. Na hora, pá! Eu me lembro que um dia eu fui lá na cidade de Bitinga. Bitinga é uma cidade que tem muitas fábricas de bordar, dessa coisa. E eu tinha uma namorada lá e ela me levou pra conhecer. Quando eu entrei, lá no fundo uma mulher ficou possessa e já começou a falar comigo. Senhor, eu abri a boca. O que você está fazendo aqui? Você é do outro lado? Agressiva. Agressiva, eu percebi. Fui lá e mandei o demônio embora. Na hora, ela caiu e ficou liberta. Em nome de Jesus, hein? Em nome de Jesus. Não é você que manda, né? Não, mas só que eu comecei... Eu era jovem, tinha 19 anos. Eu comecei a achar que eu era o cara. Aí eu comecei a falar do diabo... O John Constantine, né? Conhece? Sabe quem ele é? Sim, eu tenho. O John Constantine da... O Keanu Reeves. É, o Keanu Reeves. Com uma arma em cruz, né? Que mata demônio. O Lamartini falou, eu sou o cara. Eu comecei a achar que o demônio não era nada disso. Eu falava... Subestimou. Demônio, meta o pé no traseiro dele e tal. Um dia, do nada, eu estava deitado e eu comecei a sentir cheiro de enxofre. Mas forte mesmo. Aí eu falei, meu Deus, o que está queimando aqui? Está com cheiro fedido de ovo podre, né? E, de repente, Vilela, eu comecei a ver cores. Eu comecei a ter uma visão, assim, de olho aberto mesmo do que estava acontecendo. E ali começou a vir pensamentos na minha cabeça horrorosos. Contra Deus, de xingamentos. Era uma coisa... Ah, os tais pensamentos invasivos que eu tinha te perguntado. Invasivos. Que você sabe que... Você fica brigando com eles, né? Por que eu estou pensando isso? Não, porque primeiro vem o pensamento e aí você vem a culpa. Exatamente. Às vezes acontece isso. Aí o que aconteceu? Eu fiquei uma semana inteira sem dormir, cara. Eu ia trabalhar aqueles pensamentos. Aí eu comecei a parar de pensar em Deus. Porque eu falava, se eu penso em Deus, piora. Exato. Só que chegava a noite e eu já tinha medo. Porque eu sabia que eu ia ter que... Um dia eu estava, assim, tão desesperado. Eu morava no décimo andar de um prédio, lá em Perdizes. Eu subi na janela e eu ouvi, assim, pula. Porque você vai ter alívio. Nossa. Cara, eu segurando dos dois lados na janela... Você não queria pular e ouvia isso. E ouvia, pula que você vai ter alívio. Na hora, eu dei um passo para trás e falei, Deus, eu sei que eu já estou condenado. Mas eu não vou tirar a minha vida. Se o Senhor vai me mandar para o inferno, porque eu blasfemei contra o Espírito, pode mandar. Eu estou aceitando, porque eu realmente blasfemei e tal. E fui para o meu quarto, sabe? Me entreguei e falei, ah, tudo bem. Pode falar o que quiser. Eu não vou lutar mais. No dia seguinte, tocou o telefone. Era o meu irmão falando de Belo Horizonte. Ele falou, sim, Lamartine, Deus me mandou um recado para você. Eu falei, mas o que foi? Ele disse, olha, para você nunca mais achar que existe algum poder em você. Porque Deus está me mostrando que você está vivendo um momento, uma guerra espiritual muito grande. Mas que isso é só um teste para você aprender a dar glória para Deus. Quando ele falou aquilo, eu comecei a chorar, chorar. Não falei nada para ele. Quando eu desliguei o telefone, eu nunca mais tive aquilo. E aí Deus falou assim, filho, No nome de Jesus, você tem poder. Mas no seu poder, você não tem nenhum. Então nunca se esqueça de dar glória para mim. Você não tem que ter medo de demônio nenhum. Mas você tem que saber que é em mim que você tem a autoridade. A partir daquilo, cara, eu mudei completamente. Porque você foi achar que tinha muito poder para ter o medo de que você estava perdendo a salvação. Então, naquele momento, eu descobri o que é realmente a luta espiritual. A luta espiritual é uma coisa, sim. Eu já passei por isso de forma pesada. Não sei se eu te contei. Acho que eu nunca contei. Não. Eu passei também por isso. Tem uma época que eu... Não sei o que deu na minha cabeça de estudar e fazer curso de batalha espiritual. E eu não estava preparado. Aquele negócio, a mesma coisa. Eu vou fazer porque acho interessante. É, porque você mexe com isso aí. Não, você está falando assim. Se você entrar, você tem que ter muita certeza. E eu passei, acho que dois meses assim, não conseguindo dormir. Medo. Sabe o que é um medo aterrorizante? Eu penso hoje, eu falo, como eu tinha medo. Eu não conseguia dormir. É que é espiritual. Não dá para entender. Não é só racional. Você é adulto, na tua casa, você sabe que não tem nada e fica com medo de dormir. É um medo que não dá para explicar. Hoje eu não consigo entender. Porque você está discernindo o mundo espiritual. É, assim, eu fechava o olho, eu via coisa. Eu, sabe, ficava passando essas coisas na minha cabeça. Eu acho que foi a pior época da minha vida, assim. Não, porque você não tem para onde fugir, né? Não, e você fica com vergonha de falar isso para as pessoas. Porque você tem medo de levantar e ir ao banheiro à noite. Você tem medo de desligar a televisão. Você tem medo de chegar em casa e não deixar uma luz acesa. É uma coisa até infantil, assim. Eu nunca tinha passado por isso. Se você pensar bem o poder que existe. Às vezes, olha, a gente está... A Bíblia diz, né? Os anjos do Senhor se acampam ao redor daquele que os teme e os livra. Então, a maior parte do tempo, você tem anjos que te protegem. Sabe aquela coisa do anjo da guarda? Sim, sim. Aquilo existe. Não acho que seja um só. Eu acho que é mais do que um. É, eu imagino que seja mais. Agora, tem momentos que você entra numa batalha espiritual, porque você começa a mexer com áreas que você está cutucando o... Ou vem a um momento mais pesado também, né? Você tinha um certo ataque e de repente falar, é? Então, eu vou te colocar mais ataque para você desistir disso. Aí você tem que ter, por exemplo, cobertura de oração, você tem que ter jejum e oração. Exato. Aliás, eu quero até dizer para todo mundo que está aqui que eu estou numa campanha de jejum e oração todas as manhãs, cinco e meia da manhã. O que é? Eu queria fazer alguma campanha. É no meu canal do YouTube. Como que funciona? Está gravado, mas eu estou naquele horário, eu estou acordado e eu estou orando. E cada dia eu estou orando por um tema específico, porque, assim, quando você entra no jejum, você começa a abrir a dimensão do mundo espiritual. E eu vou te dizer uma coisa, faz diferença. Faz diferença, você começa a ter, parece que os ouvidos abrem, você começa a discernir o mundo espiritual, você começa a discernir de onde estão vindo os ataques. Então, o motivo de oração que eu estou convocando para as pessoas, para a gente estar buscando a Deus por áreas específicas. Por exemplo, se você não começou, começou ontem, né? Não, hoje é segunda-feira, começou hoje. Hoje é segunda-feira, você pode fazer atrasado, porque está gravado lá, não é ao vivo, né? Ah, eu posso começar a ver o primeiro dia e a partir daí... Mas eu vou cobrir sete temas diferentes e domingo, à noite, às nove horas, eu vou fazer uma live ao vivo. Para terminar isso aí, a gente vai orar, repreender, porque tem muita gente que está sentindo isso que você sente e não consegue sair, entendeu? Eu queria falar sobre isso especificamente de modo prático. Quais são nossas armas? Tem gente que, às vezes, não tem como ir numa igreja ou está tão perdido que está preso em casa. Quais são os primeiros passos, assim? Aquela coisa pesada, aquele ataque da pessoa estar mal, estar na cama, com medo, terror, ou seja, qual os primeiros passos? Eu vou mostrar aqui para você um texto, porque a primeira coisa que a pessoa tem que acreditar, Vilela, é que existe a batalha espiritual. É, não adianta achar que é bobagem. Não adianta achar que, ah, não, eu estou assim porque eu estou cansado, porque é estresse, entendeu? Não, você tem que acreditar que existe uma batalha espiritual. Lá em Efésios 6, a Bíblia diz assim, aqui é Paulo, né? Ele diz assim, quanto a mais sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Quer dizer, você pode se fortalecer em Deus e receber o poder dele. Você está fraco, você pode ficar forte. Aí ele diz, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que poder desficar firmes contra as ciladas do diabo. O que ele está dizendo? Olha, o diabo vem contra você, mas Deus te dá uma armadura, que são as armas que você está querendo saber, né? É. Aí ele diz, porque a nossa luta não é contra a carne e os sanhos, não é contra as pessoas, mas contra os principados, aí é aquela hierarquia, né? É. Potestade contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Você começa lá. Aí ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no diamão. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós podemos vencer. Aí ele diz, estáis, pois, firmes, e começa a falar. Aí ele vai usar a figura da armadura do romano. Como metáfora. Como metáfora para as armas espirituais. Toda essa armadura, ele cita aqui. Então ele fala, por exemplo, ó, singindo-vos com a verdade. A armadura romana tinha um cinto de utilidades que amarrava toda a armadura, e lá o cara botava uma espadinha, um martelinho, entendeu? Um prego. Esse cinto, ele tanto segurava a armadura como era um cinto de utilidades também, né? Aí ele fala, vestindo-vos da couraça da justiça. Era um peitoral, um peitoral de couro, que protegia, por exemplo, de uma batalha de espada. Se passava pelo escudo, pegava ali, era uma coisa grossa, né? Aí ele fala, calçando aos pés com a preparação do evangelho da paz. Era a sandália que eles tinham, própria, para eles poderem subir terrenos íngremes, descer e tudo mais. Embraçando sempre o escudo da fé. Olha aqui, o escudo da fé. Por quê? Com o qual poder desapagar todos os dardos inflamados do maligno. Como é que o inimigo dos romanos atingiu os romanos? Com flechas, pegando fogo. Então, como é que o cara vai lutar contra uma flecha que vem milhares de flechas? Você já viu algum filme que todos eles agacham e fica em formação de tartaruga? Caía a flecha nesse escudo, que era um escudo grande, de madeira, mas coberto por couro e encharcado de água. Esse escudo apagava a flecha que estava pegando fogo. E aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que esse escudo é a fé. Como é que você apaga um ataque do inimigo na sua mente? Crendo que Deus é bom. Mas só para deixar claro, era uma época que eu estava mais orando e mais estava buscando. Mas é lógico. É lógico. Porque parece até estranho, né? É porque o inimigo falou, bom, esse cara vai virar um problema para mim, eu tenho que acabar com ele agora. Então, porque às vezes quem está em casa fala, não, mas eu estou orando, eu estou jejuando e tal, e mesmo assim está sendo difícil. E é difícil mesmo, né? Não, muitas vezes o inimigo prefere que você não acredite nele. Então ele te deixa na boa. É. Ele te deixa na boa e está comendo pelas beiradas. A hora que você começa a descobrir um livro que você tinha que ler, você vai adorar. Já devo ter lido. Qual que é? Esse Mundo Tenebroso. Sim. Já leu? Esse livro, para mim, é o melhor livro para descrever o mundo espiritual. Tem uma cena... Tem Pocos na sala também. Tem uma cena que a moça está sendo penteosa. Quem é o autor, você lembra? Não sei o que lá. Peretti. Dá uma olhada. Frank Peretti. Hã? Frank Peretti. Tem uma cena que eu me lembro que quando eu li eu falei, meu Deus, é isso mesmo. Está a moça, o diabo, o demônio penteando o cabelo dela, se sentindo bem, completamente enganada. Agora, quando você acorda, aí ele vem para cima, entendeu? Vem para cima. Por quê? Porque aí ele quer te destruir. Mas essa é a hora de você resistir firmes. Então, as armas, primeiro a fé. Depois, o que ele fala? Escudo da fé com o qual podeis apagar todos os dados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. O que é o capacete? Era um elmo, né? Para você tomar uma espadada na cabeça ou uma pedrada e você ser protegido. Isso fala da salvação. Se você não é salvo, se você ainda não confessou a Cristo, a tua mente está à mercê. Não tem outra coisa. E aí ele vai falando. Aí ele fala, né? E fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Uma coisa que eu queria dizer é que de todos os utensílios da armadura, só tem um utensílio que é de ataque. O resto é tudo de defesa. Que é isso. Que a espada é a palavra. Isso quer dizer o quê na prática? Isso quer dizer que você não vai declarar o que você sente. Porque quando você está sentindo, por exemplo, quando eu tinha aqueles sentimentos, eu falava, estou perdido. Ah, tá. Eu estou perdido. O que Deus esperava que eu falasse? Satanás, eu estou em Jesus. Ele já me perdoa os pecados. Eu não sou nada, mas ele é tudo. Eu sou fraco, mas ele é forte. Então, leia a palavra. Ore a palavra. Entendeu? Declare a palavra. E essa arma é uma arma poderosa. Agora, é importante também orar, jejuar, procurar ajuda. Pessoas que orem com você e por você. Porque, cara, quando você está no meio de um ataque, sozinho não dá. É, eu precisei de ajuda mesmo. Precisei de pastor na época, de amigos também, porque eu me sentia que sozinho eu não ia conseguir mesmo. E qual que é o autor? Você chegou a ver? É esse mesmo. É o Frank Peretti. E isso é importante da palavra, pastor. Qual é o poder da palavra? Porque Deus, na teoria, na teoria não, ele lê nossos pensamentos. Então, eu não precisaria falar. Mas, pelo que eu aprendi, que o falar é para o demônio. É para você... Você tem que falar, porque ele não lê seu pensamento. Então, você tem que falar as coisas. Na verdade, quando você ora, existem orações diferentes. Tem oração que você não consegue nem falar. Exato. Você está numa situação tão difícil que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, porque não sabemos orar como convém. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimível é coisa que você nem fala, mas ele está lá interpretando. Agora, a Bíblia diz que há poder de vida e de morte na palavra. Então, você tem que tomar cuidado, porque a palavra... Qual é o único ser vivo que fala? Que fala de verdade, né? Que você tem papagaio que fala, mas que fala entendendo o que está falando. É somente o ser humano. Porque a palavra é o instrumento de criação de Deus. Então, tem poder. Você sabe que eu li um artigo uma vez de uma máquina super sensível aos sons, que eles conseguem captar sons que foram produzidos 500 anos antes? Como assim? Porque o som tem um comprimento de ondas. São ondas que ficam reconstituindo. E, obviamente, para os ouvidos humanos... Ele vai ficando cada vez mais fraco. Mais fraco, mas essa máquina conseguiu captar sons de 500 anos atrás. Isso significa que uma palavra que você libera, ela permanece. Ela permanece no mundo. Então, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que fala, Vilélio. É por isso que tem tanta criança que vira um adulto por causa das coisas que o pai declarou. Você não vai ser nada. Isso. Você é um inútil e não sei o quê. E aquilo, de certa forma... E aquilo devasta a pessoa. E não só porque a criança tem noção do que está falando. Porque, às vezes, ela nem lembra que vai falar isso. Não, não. Mas aquilo vai para a alma da pessoa, né? E marca. E marca e transforma. E muitas pessoas precisam passar por uma cura, por uma libertação quando passam por isso. Dá para a gente fazer um negócio para quem está em casa agora, para ela tentar quebrar esse tipo de coisa na vida dela, que ela nem sabe que foi feita no passado nela, de alguma coisa... Inclusive do pai, coitado. O pai e a mãe, às vezes, não sabem que isso vai fazer mal. Ou um amigo, alguém que tem alguma autoridade para ela, que falou algumas palavras para ela, que até hoje, mesmo que ela não saiba, estão barrando ela de ser feliz ou de ser plena no relacionamento ou no trabalho. Vilhena, a primeira coisa que a pessoa precisa entender é que ela tem que crer. Tá. Porque não é só um abra cadabra, entendeu? A pessoa tem que acreditar nisso. É crer no quê? Exato. Crer que Deus não criou ninguém para ser zero à esquerda. Deus fez cada um de nós como um ser único. Não existe... Nunca houve e nem haverá uma pessoa igual a você. Então, se Deus te criou, é porque você é importante. Você tem que crer que para Deus você é importante. E uma vez que você crê nisso, você tem que declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Não é? Você tem que crer no amor de Deus. E o que diz a Bíblia? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o propósito de Deus é que ele ama tanto essa pessoa. Onde que é essa câmera aqui? Ele ama tanto você, meu querido, mas tanto que ele deu Jesus por você. Jesus não morreu por atacado. Ele morreu por cada um de nós. A Bíblia diz que o pastor deixou 99 ovelhas que estavam no aprisco para buscar uma ovelha que se perdeu. Então, se você é uma pessoa que cresceu ouvindo coisas ruins, às vezes do pai, da mãe, do professor, da sociedade, você precisa acreditar que esse não é o plano de Deus para a tua vida. E nesse momento, se você crer esta palavra, que eu estou dizendo que o Senhor diz para a tua vida, que ele te ama, que ele mandou seu Filho unigênito, você daria o seu Filho para alguém? Para morrer no lugar de alguém? Eu não daria por ninguém. Mas Deus fez isso. Se você crer nisso, meu querido, saiba que este poder da palavra pode quebrar todas essas maldições que foram lançadas na sua vida e Deus pode começar uma coisa nova. Posso fazer uma oração nesse ponto? É isso que eu queria. Eu ia te pedir isso agora, pastor, porque esse vídeo não é só para quem está assistindo ao vivo. Ele vai ficar na internet. Então alguém pode estar assistindo isso aqui no futuro. Então, por favor. Então eu quero fazer uma oração dividida em duas partes. Se você é uma pessoa, eu não estou te falando de religião, tá? Religião é coisa de homens. Mas eu estou te falando de entregar a vida para Jesus Cristo. É crer que Jesus Cristo veio a este mundo para viver e para morrer por nós, os pecadores. A Bíblia diz que o justo morreu pelos injustos. Se você entender isso agora e disser para Deus, Senhor, eu quero abrir a minha vida para Ti, o meu coração, para que o Senhor se torne o meu salvador. Eu preciso de salvador. Sozinho eu não consigo. Se você entender isso e fizer essa oração juntamente comigo, porque a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então eu vou fazer uma oração bem pausada. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, para o Filho de Deus, para o Salvador do mundo, a Palavra de Deus diz que não há um outro nome, nem no céu, nem na terra, que importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Este nome tem poder, é mais poderoso do que Satanás, do que qualquer principada e potestade. Então se você entregar a sua vida agora para Ele, Ele vai quebrar os grilhões e vai mudar toda e qualquer maldição que tenha sido lançada sobre a tua vida, seja da vida, seja de pessoas, seja de família, seja de paz, e Deus vai começar uma nova história na tua vida. Então ore comigo, diga assim, Senhor Jesus, eu me sinto destruído, com feridas na alma, eu não tenho forças para lutar, sozinho eu não consigo. Mas o pastor está dizendo que o Senhor morreu por mim. Senhor, eu já cometi muitos pecados, e eu tenho acreditado que eu não consigo, e o Senhor não vai me aceitar mais. Mas o pastor está dizendo que o Senhor me ama a ponto de morrer no meu lugar. Por isso eu quero receber o Senhor como meu Salvador. Senhor, eu quero confessar os meus pecados. E eu te peço, Jesus, perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, escreve o meu nome no livro da vida. Eu te agradeço em nome de Jesus. Lá na cruz, Jesus olhou para aqueles que estavam crucificando a Ele e disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus ensinou a Pedro que tinha que perdoar 70 vezes 7. Então Ele tem perdão para a tua vida. Mas agora eu quero orar com você, que já entregou a vida para Jesus. Mas continua com muitas amarras, com muitas cadeias. E muitas vezes o acusador faz você não acreditar que você já é dele. Querido, não é por aquilo que a gente merece. Ninguém merece a salvação. Nós nunca merecemos e jamais mereceremos. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorifique ou se glorie. Então, de novo, a primeira oração eu disse para a pessoa crer que Jesus morreu no seu lugar. Mas agora, querido, a fé que você precisa ter é que Jesus não só morreu no teu lugar, mas Ele hoje, Ele tem vida para você e vitória para as suas áreas de dificuldade. Então ora comigo e diga, Senhor, eu reconheço que ainda sou um pecador, mas eu estou entregando os meus pecados nos pensamentos, nas atitudes, e eu estou colocando de Senhor diante de Ti as minhas fraquezas, as minhas amarras, os meus pensamentos, os meus atos pecaminosos. Eu entrego a Ti, Senhor, porque sozinho eu não consigo. Mas eu confesso que eu creio que o Senhor me ama e a boa obra que o Senhor começou na minha vida vai completar até o dia de Cristo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Se vocês oraram desse jeito, hoje começou uma obra tremenda de Deus e eu declaro na tua casa que toda obra do inimigo, todo espírito contrário, toda palavra de maldição lançada contra a tua vida vai cair por terra. Deus vai quebrar. Muitas vezes, demônios que estão agindo por gerações nas famílias, Deus vai quebrar na sua vida por causa do poder da sua fé e da palavra que foi liberada. Não a minha palavra, mas a palavra de Deus, a Bíblia. E o meu desafio é que você comece a ler a Bíblia e comece a confessar o que a Bíblia diz a respeito de você, a você que se entregou para Jesus e você vai ver a vitória. Ô, Vilela, eu fui um menino, o quinto filho, uma família de cinco filhos e eu cresci com muita raiva e muito ódio no coração. Mas eu ouvia de tudo quanto é lado, de tudo quanto é lado. Era na escola, dos professores, diretores. A única pessoa que nunca falou nada contra mim era a minha mãe. Mas meu pai muitas vezes falava, esse menino vai virar coisa boa. E a minha mãe, muitas vezes a gente chegava em casa, meu pai tinha quebrado, perdido tudo. A gente chegava em casa, o pessoal, ah, teu pai é caloteiro e não sei o que lá, ó, o pobretão. A minha mãe falava, não fica, não liga não, eles estão tudo com inveja. Vocês são os mais bonitos, mais inteligentes, mais competentes e ela um projetor colocou aquilo na minha alma. E eu fui guardado por Deus. Mas eu ainda era um cara revoltado. No dia que eu encontrei a Jesus, eu me lembro que a dona Zélia morava no prédio, meu prédio, era muito amiga da minha mãe, ela chegou pra mim e falou, Olá, Martini, queria te convidar pra ir no acampamento de carnaval. Eu falei, ah, Zélia, carnaval, vou viajar com a minha namorada e tal. Ela falou, ó, tem muita menina bonita. Lindas. Na hora eu falei, nossa, eu vou azarar as crentes. Eu te juro. Olha o pensamento. O azarar com as crentes. Eu falei, eu vou. Só que no dia que eu entrei no ônibus, que a gente saiu de São Paulo, quando eu entrei no ônibus, veio aquele peso, né? Falei, putz, grilão, eu não devia estar aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu tinha levado um monte de garrafinha de uísque, cigarro. Eu tava indo pra azarar mesmo, né? Só que quando começaram a falar, ah, eu sou fulano de tal, eu sou da igreja tal, ah, eu sou batista, ah, eu sou presbiteriano, ah, eu sou metodista. A gente foi pra Rio de São José do Rio Preto, né? No carnaval de 81. Quando chegou na minha vez, eu falei, ah, eu sou católico, mas na verdade eu sou ateu. Você falou? Falei. Mas falei bem grosso, assim. Todo mundo, oi, querido, seja muito bem-vindo. Eu incomodadíssimo com o povo lá. Aí chegou lá, eu vi 800 jovens, falei, opa, agora, ninguém vai me ver aqui. Na primeira noite, começou a tocar uma música maravilhosa. Meu coração foi rasgado. E essa música, ele fala, como agradecer a Jesus o que fez por mim. E vai daí por diante, né? Quando o cara foi pregar, eu já tinha abaixado a guarda, já tava, sabe, de joelho. E aí, naquele dia, eu entreguei minha vida pra Cristo. Eu tinha falado ali, quando as pessoas vieram me abraçar, eu falei, olha, eu sempre tentei parar de fumar, nunca consegui. Eu vou fazer um desafio aqui. Falei pra Deus. Se você existe, e o que eles estão falando é verdade, eu quero que você me tire a vontade de fumar. Porque se eu tiver a vontade, eu vou botar 10 cigarros aqui dentro e vou falar pra esse povo que isso aqui é tudo uma palhaçada. isso era uma sexta-feira, dia 27 de fevereiro de 81. Eu fui dormir, levantei no sábado, não lembrei de cigarro. Domingo, segunda, terça, na quarta, a gente tava voltando. Eu parei num posto de gasolina, eu vi um cara acendendo o cigarro, ali eu comecei a chorar. Eu falei, ele me aceitou. Quando eu cheguei na minha casa, a primeira pessoa que eu quis ver era o meu pai. Meu pai tinha medo de mim, medo, porque com 15 anos eu quase bati nele. Eu falei, pai, a partir de hoje o senhor vai ter um filho novo. Ele ficou me olhando assim, aí eu contei pra minha mãe, meu pai era católico, e minha mãe era batista, aí ela falou, filho, mas a gente fuma. Como é que você vai fazer com o cigarro? Eu falei, mãe, Jesus me libertou. Vilela, perante Deus, eu nunca mais tive vontade de pôr na boca. Você já fumou, já teve algum vício? Cara, você não consegue. Não consegue. Você não consegue. Eu conheço muita gente que já parou, fica chupando chiclete de nicotina. Cara, eu fumava desde os 10 anos de idade. Pegava a bituquinha do chão, de todo mundo, só pra encontrar meu pai e minha mãe, entendeu? Foi assim, nunca mais. E a partir daí, meu pai passou a olhar pra mim e falou, esse menino mudou mesmo. Oito meses depois, ele já contei aqui, ele me chama, ele se converte e tal. A partir daí, eu comecei a entender que o mundo espiritual não é qualquer coisa. E o camarada que sentia que não tinha valor, porque ninguém dava valor, comecei a sentir o amor de Deus. hoje, eu sei que Deus me ama, mas não porque, não porque eu seja bom, porque mereça, mas porque ele é bom. Não é porque eu seja bom, mas porque ele é bom. Então, essa guerra, quando você perguntou qual é o plano do diabo, o diabo quer ferir a Deus. Qual é o único jeito de você ferir alguém que é invulnerável? Ferindo quem Deus ama. e ele quer destruir a humanidade, mas os dias dele estão contados e ele vai perder. Entendeu? Agora, quem está passando por batalha, se você não entender que você está na batalha, você vai continuar tomando burduada. Você tem que entender que a batalha espiritual é uma realidade, está na Bíblia. Agora, quando você começa a lutar espiritualmente com as armas, aí você começa a ser mais do que vencedor. Aí você vai tendo vitórias na sua vida, às vezes você perde. Eu não sou um cara perfeito, sou pastor, tenho 43 anos de... Foi em 81? 42 anos de convertido. Tem momentos que eu perco, tem momentos que eu fico bravo, que eu falo coisas sobre mim mesmo que eu não devia falar, mas existe uma promessa de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é isso, a arma do crente é Deus, é correr para Deus. A gente falou de uma coisa individual, dessa batalha espiritual individual e essa batalha final que muitos acreditam que ela está cada vez mais próxima. A gente não sabe se é na nossa geração ou na próxima, mas há um sentimento assim, não sei... Tem uma outra coisa que eu quero falar para você dentro dessa área, que é a questão de Israel. Você falou, pô, tem que ter alguma coisa, né? Por que Israel? Qual é o papel de Israel? Israel é o centro do mundo, Israel é o relógio de Deus. Você quer saber... Olha, a Bíblia é um livro tão extraordinário, tão extraordinário. Quando você lê Ezequiel, Ezequiel foi um profeta do exílio babilônico. Daniel foi na primeira incursão em 606. Ezequiel foi na segunda, 597 a.C. Ele, nos capítulos 36, 37 e 38, ele dá uma cronologia do que está acontecendo nos nossos dias. Primeiro, ele diz que Deus vai pegar o povo de Israel que está espalhado entre todas as nações e vai trazer de volta para a terra. Aí, pera lá, mas ele está falando do exílio babilônico? Não. O Israel não estava espalhado em todas as nações. O Israel estava só na Babilônia. mas ele fala que um dia Deus ia trazer o povo de volta para a terra de todas as nações. Que é a fundação do Estado de Israel. Em 48. Então, ele já estava profetizando que Israel, a partir do ano 70, seria espalhado. Depois, no 135, com a revolta de Jesus Barcova, o imperador Adriano expulsou todos os judeus da terra e ali nasceu a Palestina. Só que ele disse que quando chegasse o final dos tempos, ele ia trazer o povo de todas as nações. Já aconteceu. Então, Israel é o relógio de Deus. A próxima coisa que vai acontecer, não sabemos quanto, é a guerra de Gog e Magog. Se você pegar a guerra de Gog e Magog, que está lá em Ezequiel 38, 39, são as nações que estão aí. De um lado, Gog e Magog, eu vou um dia, em agosto, lançar um curso espetacular falando sobre os sinais dos finais dos tempos e eu vou explicar isso melhor. O que é Gog e Magog? Então, Ezequiel 38 fala de Gog e Magog. Gog é o líder, a pessoa da terra de Magog e ele vem junto com vários outras nações invadindo Israel. Você lendo Ezequiel 38, 39. Só que lá tem algumas nações que você logo percebe que é. Por exemplo, fala de Pérsia. Quem que é Pérsia? Hoje em dia? É. O que que é? O Irã. O que que é o tapete persa? O Irã só passou a chamar Irã em 1935. Até isso era Pérsia. Não, é Irã. Irã. Mas Turquia tem também, porque lá tem Togarma, lá tem Etubal, tudo Turquia. Entendi. Então, nesse curso que eu vou dar, uma das aulas é sobre as nações de Gog e Magog e eu vou mostrar. Mas qual a importância disso para o Apocalipse? Porque Gog e Magog é a invasão. Quando fala de Rosh, Rosh é o quê? Rússia? É? Mas onde está na Bíblia que fala sobre isso? 38. Não, mas em que contexto está falando? Quando você lê Ezequiel 38, ele diz assim, profetiza para Gog da terra de Magog que eu vou trazê-los junto com todas essas nações e cita todas essas nações contra Israel. Ah, tá. Eu vou trazê-los na terra de Israel, eles vão invadir Israel e no final das contas eles vão perder. Porque eu vou fazer um espanto e todas as nações saberão que eu sou Deus. Quando você lê um texto desse sem conhecer que nação é quem, é quem, fica assim, mas está falando do quê? Quando é isso? Só que você lê o 36, você fala que Deus está trazendo de volta o povo para a terra. Certo. Você lê o 37, vale dos ossos secos, você vê que é o Holocausto. O que vem depois do Holocausto? O povo voltou para a terra e agora vem Gog e Magog. Está na sequência? Na sequência. Meu Deus. Cara, nesse estudo que eu vou trazer, não vou nem dar muito spoiler aqui, eu vou pegar historicamente todos os escritores antigos de antes de Cristo dizendo quem é quem. Fulano de tal é o povo tal. Fulano de tal, aí eu vou pegar o que hoje os historiadores modernos dizem ser. Quando você percebe de quem está falando ali, você vê que a coalizão de todos os aliados da Rússia. Então, eu estou falando para você. A China está onde aí? Está junto com a Rússia. Não fala alguma coisa do Oriente? Não, não, isso que vem do Oriente é a Batalha de Armagedon, é mais para frente. É isso que eu queria falar, porque eu estive lá naquela região, na região... Você esteve lá no Vale de Jezreel. Exatamente. Que é o Vale do Armagedon. Que você vê... No Monte Carmelo. É, no Monte Carmelo. O que é aquela região? É onde vai... A teoria vai ter a batalha final? Não, a teoria não. O lugar é ali. Não é metafórico, é lá mesmo. Você viu o tamanho daquilo? Vi. Ali cabe 200 milhões. Lá é importante, porque os inimigos vão vir do leste. E vão vir do leste através do rio Eufrates, que secou. O que eu peço para o Leni colocar aí de mapa para a gente entender que região que é essa? É, bota um mapa que hoje a gente morre. Mas o que eu peço, o que a gente pede para ele procurar? Coloca um mapa de Israel, Iraque, Irã. Tá. E se puder depois colocar um outro mapa maior, maior que dê para pegar a Rússia, que nós vamos ver. Lá, por exemplo, Deus fala que o Gog e Magog viriam do norte. Quando você pega Jerusalém e bota uma régua para cima, vai dar sabe onde? Onde? Moscou. Ah, é? É. Do leste, quem está leste? China. Não, mas antes está o Irã. Sim, sim, claro. Entendeu? Então, e outra coisa, eu não sei se você está sabendo, mas o Eufrates está secando. Sabia disso? Mas isso tem na Bíblia também ou não? Eles virão pelo leito do Eufrates que secou. Ah, é? É. E por que está secando? Está dando uma guerra, chegou a ter perigo, inclusive, da Síria entrar contra a Turquia. Por quê? Porque foram feitas várias barragens. no rio Eufrates. Eles fazem barragem para usar água para irrigação e aí o fluxo não continua e está secando. Vamos ver lá. Está lá. Me explica aí, pastor. Vamos lá. Deixa eu pôr os óculos aqui. Está para o pessoal aí, Eleni. Israel está lá na pontinha, bem pequenininha. Ali naquele onde está Beirute, Líbano, se você descer um pouquinho, vai aparecer Tel Aviv. Espera aí, agora aí. Ah, está. Beirute, achei Líbano, Beirute, Tel Aviv. Tel Aviv é Israel. Anda para a direita, você vai chegar aonde? Iraque e depois Irã. Agora, se você olhar bem, olha, embaixo aqui você tem o Golfo Pérsico, não tem? E o que é? O Golfo Pérsico. Onde está a Eufrates lá? Então, você tem dois rios que estão subindo dali, você tem o Tigre e o Eufrates. Então, o Eufrates, ele nasce na Turquia, mas ele passa tanto pelo Iraque quanto pelo Irã. Entendeu? Esse rio é o rio que vai levar o povo do Irã e os que vêm junto com ele, porque fala de muitas nações, que vão marchar contra Israel através do rio Eufrates, que secou. Entendi. Aí eles vão chegar e vêm pela Síria, vêm ali pelas colinas de Golã, aquela região, vão chegar onde? No vale do Armagedon. Coloca, por favor, se você conseguir um mapa de Israel. Agora só de Israel. Só de Israel e depois, Lenin, acha um também que apareça a Rússia mais para cima. A Rússia está mais para cima. O Mar Cáspio e o Mar Negro fazem divisão, por exemplo, com a Crimeia. Aumenta. É o mapa maior. É a Ucrânia e a... Ucrânia e a Rússia. Exatamente. Tá bom. Se você pegar um mapa... Só de Israel? ...monde de Israel, que dê para mostrar Israel, só o pessoal vê como Israel subindo para o norte vai dar lá na Rússia. Então, essa treta aí de Armagedon é porque tem um vale, um lugar lá que... Então, esse lugar, o vale do Armagedon, também chamado de vale de Jezreel ou vale de Esdraelon, é um vale muito grande. Não é que vai ter essa batalha. Já houve muitas outras batalhas. É, um lugar muito escutado. Porque é o único lugar por onde eles entram. Entendeu? Eles vão entrar vindo do leste pelo rio Eufrates, que vai secar, e vão invadir pelo norte de Israel, vindo ali da Síria, do Líbano, e vão chegar no vale do Armagedon. E ali eles vão invadir até Jerusalém. Vão descer para o sul e vão invadir Jerusalém. Mas Gog e Magog é uma outra guerra. Aliás, assim, eu quero deixar claro que alguns teólogos dizem que a guerra de Gog e Magog é a batalha do Armagedon. Ah, é? Acham que é a mesma batalha. Outros divergem, dizem, não, tem a guerra de Gog e Magog e tem a do batalha do Armagedon. Bom, dá para aproximar, está vendo? Ali onde está Israel, se você subir uma linha reta para cima... Baixa o mapa, por favor. Baixa o mapa. Você consegue mostrar Moscou nessa cidade? Porque Moscou está bem... É, tem que ser outro mapa, mas aí já dá para ter uma ideia que a gente está lá. Moscou está bem desse lado ocidental aqui, porque para o lado... Se você for para o leste, você tem a Sibéria, que é enorme, mas Moscou está bem ao norte de Jerusalém. Pega um mapa que tenha Moscou e Jerusalém, por favor. O cara é bom, hein? É. Procura na internet de cara, já acha? Exato. Mas até ele procurar isso, então, tem gente, então, acha que Gog e Magog pode ser essa batalha... Alguns teólogos afirmam que a batalha de Gog e Magog nada mais é do que a batalha... Eu acho que não, eu acho que não, porque no final da batalha de Gog e Magog diz que as armas vão ficar pegando fogo, as armas dos inimigos de Israel vão ficar sete anos pegando fogo. Eu creio que no final dos sete anos vai entrar o milênio já. Então, eu acho que, na verdade, a batalha de Gog e Magog ela é a batalha que vai precipitar um acordo de paz do anticristo com muitas nações. E aí vem a grande tribulação, que é o tempo que as armas vão ficar queimando e depois vem Jesus governando no milênio. Então, eu acho, mas eu não cravo, tá? Porque eu já li muitos teólogos e todos eles colocam essas duas possibilidades. Entendi. De qualquer forma, a gente sabe que a Rússia vai invadir Israel. Então, eu tô afirmando pra vocês que esses inimigos que estão em Rússia, Irã, Turquia, Síria, Iraque, todos eles vão vir contra Israel. E isso tá lá em Ezequiel 38 e 39, que são os dois capítulos da Bíblia que falam da guerra de Gog e Magog. Quando eu for dar esse curso, eu vou mostrar com mapas, esses mapas que a gente tá procurando e vou mostrar com provas históricas de quem é quem. Entendi. Agora, o que é incrível é que esses exércitos aliados da Rússia são todos inimigos de Israel. São 99% são muçulmanos. Mas o que eu acho que entrega mais as pessoas é entender quem é o anticristo, quando ele pode aparecer e qual é o papel dele nessa batalha final. Porque tem gente que acha que o anticristo é o próprio Lúcifer, ele é um enviado de Lúcifer, ele é a figura como se fosse Jesus pra Deus, ele é o Jesus ao contrário. O nêmesis. É isso mesmo? Não. Na verdade, assim, você tem a trindade de Deus, não tem? Certo. Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é anti-Deus? Não existe? Satanás. Ah, sim, anti-Deus, sim. E quem é anticristo? Anticristo? É o anticristo. Então, quem seria? Então, é a figura do anticristo. Porque o Lúcifer não é uma trindade. Tem a trindade satânica. Tem? É, ué. Quem que é? A trindade satânica. Essa eu não sabia. O Lúcifer é o que quer estar no lugar de Deus. Certo. O anticristo quer estar no lugar de Cristo. E o falso profeta quer estar no lugar do Espírito Santo. Quem seria esse falso profeta? É outro... Então, falso profeta não é o anticristo. Falso profeta é um líder mundial. Que vai anunciar... Religioso. Lá em Apocalipse 13 diz que ele vai... Aí eu tenho um mapa só antes de a gente seguir. Vamos lá. Ó, tá embaixo. Lá, a esquerda bem na pontinha. É, tá vendo aqui embaixo, ó. Você vai ver Beirute ali. Ah lá. Israel tá ali. Agora sobe. Onde tá Moscou? Aponta pra mim. Olha lá. Moscou tá lá em cima. Veja como tá a norte ali. É o norte, é. Entendeu? Então, Deus fala que vem do extremo norte. O líder, Gog e Magog, vem do extremo norte. E depois, além disso, tem outros nomes que mostram ali que eles são de fato a Rússia, né? Rosh, por exemplo. Entendi. A raiz é Rússia, né? Mas vamos voltar então pro anticristo. Então, tem a trindade demoníaca. É, Satanás, ele se opõe contra Deus. A luta do diabo é querer ser Deus. Certo. Desde o início. O anticristo, a palavra anti no grego, ela não é só contra, mas é no lugar de. Então, o anticristo, ele não será só contra Cristo, como ele será alguém que vai se colocar como o verdadeiro Messias. E o falso profeta, o que ele faz lá em Apocalipse 13? Ele convence o mundo de que o anticristo é o verdadeiro Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem convence as pessoas de que Jesus é Deus, de que Jesus é o Messias. Então, vem um líder religioso. Vai se juntar com um líder político. E eles vão criar um controle no mundo e quem não adorar dentro do sistema e da religião do anticristo vai morrer. Por que o anticristo vai parecer o próprio Cristo, a segunda vinda de Cristo? Bom, primeiro porque ele vai ter poderes miraculosos. Mas é que está, o demônio tem poder de fazer milagre? Ué, Satanás não faz um monte de milagre? Tipo o quê? Dinheiro? Cura. Cura também? Cura. Você tem dúvida? Ele tem poder. Ele tem poder para curar, ele tem poder para botar uma enfermidade, entendeu? Então, vai ter milagre. Vai ter milagre. E o falso profeta também vai fazer milagre. Então, ele vai enganar as pessoas. E como saber que ele é o anticristo? A Bíblia fala claramente que o anticristo ele só vai se revelar depois que houver apostasia. Que é o esfriamento? Esfriamento, afastamento. Que é o que está acontecendo nos nossos dias. Mas a Bíblia diz que ele vai fazer um acordo de paz de Israel com muitas nações. Esse acordo de paz não é qualquer acordo de paz. Está cheio de gente fazendo acordo de paz. Mas esse acordo de paz vai ter sete anos. E outra coisa, vai dar certo. Porque até hoje ninguém conseguiu fazer um acordo de paz que de fato desse certo. Vários tentaram. Se você pegar, por exemplo, o Bill Clinton quando era presidente ele fez o acordo de Oslo I acordo de Oslo II levou lá o Yasser Arafat que era o chefe da ULP da Palestina e levou o Isaac Rabin que era o primeiro ministro de Israel. Depois de passar vários dias lá, 14 dias no Camp David o Clinton falou assim já dei todo tipo de coisa e o cara não aceitou nenhuma. Então ninguém conseguiu fazer isso mas o anticristo vai fazer. Agora imagine quem estuda a Bíblia ouvir nas notícias nunca aconteceu igual. Fulano de tal está conseguindo determinar um acordo de paz entre muçulmanos cristãos e judeus. Esse acordo de paz vai permitir por exemplo que Israel construa o terceiro tempo lá no Monte Moriá a Palestina por sua vez vai ter injeção de dinheiro estradas serão feitas e tem muita coisa se encaminhando para isso já. Tudo se encaminhando a gente fez um programa aqui né Helena não sei se é você que estava aí ou era o Paquito que a gente estava falando sobre isso né que está tendo muito um caminho muito de acordos o Donald Trump fez vários acordos em volta do Israel para nações que outrora Egito Egito já foi contra e agora está a favor mas por exemplo Egito sempre foi o país que conversou mais no passado com Anwar Kadhafi não como é que chama me fugiu o nome do presidente do Egito que queria fazer paz mas agora por exemplo os Emirados Árabes tem voo direto de Israel quando você podia pensar nisso? É uma coisa impensável um tempo atrás Arábia Saudita entendeu? Só a treta ainda a briga com os palestinos que parece que está agora voltou de novo é voltou o que acontece na Palestina é o seguinte eles recebem armas do Irã e do Hezbollah quando chega o momento que eles têm bastante arma aí eles vêm por nada começa uma guerra Israel tem o Arandom que é o dom de ferro tem outro sistema ainda mais alto quer dizer não cai foguete lá muita gente fala pastor dá para ir para Israel gente eu cansei de estar andando lá olhar para o céu ver pum pum o que é isso eu perguntei a primeira vez é fogos mas está muito alto não isso é bomba mesmo isso é míssil e não cai e avião israelense voando a todo momento você viu lá no Carmelo você tem uma base ali você está passando passos caças lá em Massada como chama? Massada também vi uns aviões passando lá não adianta eles não conseguem entrar Israel é uma uma nação muito segura muito segura cansei de andar três da manhã sim sozinho na rua em Israel não tem problema nenhum agora vai chegar uma hora que eles vão invadir mesmo entendeu? então os acordos de paz estão começando a pipocar mas não é qualquer acordo tem que ser um acordo de sete anos e que vai permitir a construção do terceiro tempo isso que eu ia falar agora pastor eu estive lá e vi o instituto do tempo você foi? não eu fui a treta lá é pesada porque para você entrar lá no domo da pedra como chama? não lá não pode no monte Moriá é no monte você entra mas é horário super reduzido é restrito restrito autocontrole não pode entrar com nada nem bíblia nem nada cruzinha eu fui lá com a minha calça você está ligado aquela minha calça toda coloridona já falou assim Guilela se você for com essa calça não deixam você entrar aí fui lá coloquei uma calça preta e tal porque era uma calça toda não pode por isso que tem que ir para Israel com gente que explica direito claro em 94 quando eu fui a primeira vez eu estava levando um grupo pela primeira vez Maria de primeira viagem eu perguntei para Gui a gente pode orar lá dentro? ela falou pode só que a gente orou começou a orar no poder já chegou chegaram os muçulmanos começaram a gritar primeiro falando em árabe eu sabe e de repente falando em inglês você está louco aqui só muçulmano pode orar não sei o que lá e eu assim eles enrolar fizeram um ciclo contra a gente de repente entraram os quatro policiais israelenses com a metralhadora na mão e começaram a falar com eles em árabe nem lembro se foi em árabe ou se foi em hebraico e tiraram a gente de lá aí eu virei para a guia era até uma argentina eu falei escuta mas você não falou que podia orar ela falou se vocês orassem quietinho mas vocês começaram a gritar não pode orar e eu aprendi eu falei nunca mais mas no domo mesmo não pode entrar quando eu fui em 94 podia ainda podia hoje não pode mais porque houve problemas da entifada então ali é um lugar muito delicado mas onde está o templo lá naquele terreno todo então eu tenho juntamente com alguns teólogos a ideia de que não está no lugar onde é o domo da rocha não e lá porque onde tem o muro das alimentações não seria o lugar mais próximo de onde seria o templo sim mas é aí a parede oposta é o muro ocidental exato é o western wall você acha que é para aquele lado não não na verdade é o seguinte se tiver algum mapa também que possa colocar para a pessoa entender você tem o mapa do templo eu vou te mostrar como que coloca ele escreve o que para achar esse mapa põe assim é temple mount o mapa do templo ixi em inglês para o Lenny tempo mouth é porque no inglês vai ter o monte tempo mouth e agora Lenny como que é esse mouth ele vai colocar boca né não mount é m-o-u-n-t é de monte temple m-o-u-n-t o Lenny que nem eu no inglês se você não facilitar nós vai no templo da boca né põe assim monte monte do templo talvez tenha é monte do templo e aí coloca a localização aí eu te mostro mas na tua visão deixa eu tentar lembrar lá tem aquele você lembra do do monte das oliveiras sim sim monte das oliveiras é no leste é você vê você lembra que na muralha tem uma tem uma uma porta fechada sim que é a chamada porta dourada que é por onde entraria o messias o messias exatamente na época que o templo existia a pessoa que tivesse lá no monte das oliveiras através daquele daquele daquela porta sim ia dar no templo ah porque ali só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano no Yom Kippur no dia do perdão todas as outras vezes entrava lá pela porta do do sul que é no no Ulda ali então vamos lá vamos lá dá uma dá um zumzão que essa foto tá legal essa foto essa foto tá ruim a foto Lenny tá ruim tá ruim eu vou pegar uma ele vai achar outra eu tô vendo bem não não mas é que o pessoal vai ficar pequena deixa ele achar uma melhor aí a gente já fala mas eu lembro de estar no monte das oliveiras você vê aquela porta meio pra direita mas eu não lembro o que tem atrás o que tem atrás dela hoje em dia hoje atrás dela tem um cemitério na frente tem um cemitério entre o vale do Cedrón e o muro certo é um cemitério muçulmano isso o primeiro tem um cemitério judeu né que fica bem embaixo do monte das oliveiras atrás daquilo na verdade não tem nada nada se você olhar do monte das oliveiras pra aquela porta dourada você vai ter um vão é um vamos dizer assim um terreno calçado mas não tem nada porque o domo da rocha fica um pouco pra esquerda agora a minha teoria de alguns teólogos eu não inventei isso eu li primeiro né é que a pessoa que tava no monte das oliveiras aí ó vamos lá vamos lá deixa eu botar meus olhos olha que fotão hein cara esse lugar já me dá até um ô Lamartine quero voltar contigo lá vamos comigo é em agosto o monte das oliveiras tá pra cá é a nossa visão nós estamos olhando do monte das oliveiras tá ali a esquerda pra quem não sabe aquele domo aquela cúpula dourada é o que é o domo da rocha é onde não pode entrar é onde não pode entrar e dentro dele tem uma pedra exato que os muçulmanos acreditam que Ismael foi oferecido por Ibrahim que é o Abraão em sacrifício pra Deus e a Bíblia diz que foi Isaac é tem uma discordância onde tá aquele outro a outra mesquita ali do lado esquerdo que tem o que tem o domo escuro cadê o pastor ali você não tá vendo não 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 vai pra esquerda você já tá no prédio não pra esquerda pra esquerda ó aí ó essa cúpulazinha sobe um pouquinho aí tá tá ela pequenininha tá aí eu tô vendo isso daí é a mesquita de Al-Aqsa tá tá onde que tá aquela porta que a porta dourada tá mais pra lá pra direita não dá pra aparecer não dá pra pegar uma uma põe assim é Golden Gate Golden Gate mas essa é legal pra gente ver só explica antes de deixar outra põe assim Templo do Monte Porta Dourada só pra explicar então o que que essa área é um quadrado talvez então na época que Davi conquistou essa fortaleza aí dos Jebuseus era um monte tá é um monte Moriá Herodes o Grande quando ele quis fazer uma reforma do templo que tinha sido destruído né na verdade depois Zorobabel reconstruiu mas ficou um templo muito simples aí ele pegou e veio e fez essa plataforma enorme embaixo tá cheio de arcos é uma obra de engenharia estupenda né então este esta esplanada toda tá é o Monte Moriá onde Isaac foi oferecido mas os muçulmanos depois vieram e tomaram e foram construindo essas coisas é interessante porque o Suleimão Magnífico no ano de 1517 ele invadiu Jerusalém e ele sabendo da profecia que o Messias ia entrar por essa porta dourada ele fechou porque de medo de medo porque ele falou se o Messias vai passar por aqui eu vou fechar e aí ele mandou botar o cemitério muçulmano porque um rabino jamais vai pisar numa terra onde tem morto que ele fica impuro foi por isso sem saber que ele estava cumprindo a Bíblia por quê? porque Ezequiel falou que depois que o Messias passasse ninguém mais ia entrar a não ser ele quando voltasse pra reinar e detalhe Jesus no domingo de Ramos se você pegar ali do lado esquerdo do lado onde que está aquela mesquita com a cúpula cinza ali tem uma escadaria que é chamado as portas de Hulda eu acho que eu fui até lá você foi essa escadaria Jesus passou cem por cento ali porque toda vez que ele vinha pro templo ele passava por ali mas no dia que ele veio montado no jumentinho pra cumprir a palavra de Zacarias ele não entrou por lá ele entrou pela pela porta dourada e não tinha um lance tinha uma porta que era pra os vencedores de guerra que não você está falando da porta lá do Monticião onde eles entraram não não é isso essa porta de Hulda era a porta esse é esse é o esse é onde fecharam é o Golden Gate esse foi fechado na verdade não é esse aí porque o que foi que Jesus entrou está pra baixo é que vão se acumulando é mas esse aí foi o Suleimã magnífico entendi então ele sem querer ele cumpriu a profecia que diz que ia fechar e só vai entrar quando o Messias entrar mas quando uma pessoa olhava do monte das oliveiras através dessa porta ele viu o templo porque eu sou um sacerdote entrava por aí e ia até o templo por essa porta só uma vez por ano então onde seria o templo então o templo na minha maneira de entender não vai ter que destruir a mesquita o domo da rocha o acordo de paz vai permitir que os judeus construam olhando bota aquela foto de novo do monte das oliveiras aquela antiga aquela antiga primeira bonita que aparecia as duas mesquitas então o que eu acho que vai acontecer está vendo ali eu acho que o templo vai ficar à direita desse domo dourado porque é ali que vai estar a porta dourada vai dar tem estudos então que tem isso aí eu não inventei isso mas tem outras pessoas que acham que está exatamente embaixo tem gente que acho que está exatamente embaixo é porque eu escutei isso daí que daria uma treta absurda porque para construir teria que demolir alguns afirmam que não vai ser possível porque teria que demolir mas eu não creio que vai demolir eu creio que o acordo que o anticristo vai fazer porque pensa bem muçulmano adora na cesta então eles vão usar na cesta é o judeu no shabat que começa na cesta a tardezinha para a noite mas é no sábado então eles vão no sábado e os católicos no domingo todo mundo fica feliz vai ficar todo mundo feliz e o templo vai ser reconstruído porque a gente sabe que vai ser reconstruído porque o anticristo vai entrar nesse templo no santos dos santos vai dizer olha, estão dizendo por aí que eu sou o messias é, eu sou aí o judeu fala pera lá você não pode ser entrar aí porque você não é sumo sacerdote como é que você entra no santos dos santos e segundo a texta no incêndio 2 diz que ele vai entrar no santos dos santos e vai ostentar a si mesmo como sendo Deus entendi entendeu? então aí o pau come Israel rompe com ele porque na primeira metade Israel é enganado por ele eles não creram em Jesus vão crer no falso messias e aí quando Israel romper com ele aí ele vai começar a perseguição e aí a grande tribulação feia mesmo se tudo é uma imitação da obra de Deus e os profetas do anticristo porque teve os profetas de Cristo quem seriam os profetas do anticristo? o falso profeta é o maioral deles mas outros aparecerão ou não? na verdade durante o período que o anticristo estiver governando vai acabar com todas as religiões a religião que ele vai criar é uma nova religião é uma religião sincrética onde tudo é permitido tudo é permitido desde que ele seja adorado então vai ter gente de várias religiões diferentes líderes espirituais dizendo olha ele é o tal por exemplo os muçulmanos acreditam no imamad que é o líder espiritual que é o que vem pra fazer a jihad a guerra santa é ele por exemplo os intus vão dizer que ele é o mardi entendeu? então cada um vai dizer que ele é o esperado mas o povo de Israel quando ele entrar no Santos dos Santos vai romper com ele aí vão ser perseguidos e aí obviamente nessa última metade dos sete anos três anos e meio vão perseguir até o final dos sete anos que vem a batalha do Armagedon onde Jesus vem dos céus juntamente com os anjos a igreja pra acabar com o anticristo então o que nós vemos é que nós falamos que ia falar de controle isso a gente está numa era de um avanço tecnológico absurdo a cada antes era a cada década a cada ano e agora está mês a mês a gente está vendo um salto absurdo a gente fez programas aqui sobre inteligência artificial o avanço que está sendo que está acontecendo nessa área é absurdo o que que tem isso a ver em 2013 eles diziam que dobravam a cada dois anos hoje já é uma questão de semana você já está por exemplo computador quântico inteligência artificial só para o pessoal ter uma ideia do que a gente está falando como a bíblia fala lá no livro de daniel que nos últimos dias duas coisas aconteceriam as pessoas correriam de um lado para o outro e o saber se multiplicará correr de um lado para o outro viajar com velocidade você sabia eu estava lendo há uns dois três meses atrás que este ano de 2023 só nos Estados Unidos vão ter três bilhões e oitocentas mil pessoas voando de avião durante o ano o ano inteiro nossa o ano inteiro três bilhões e oitocentos é porque tem gente que viaja várias vezes mas estamos falando de três bilhões e oitocentas mil oitocentos milhões de viagens você vê o mapa dá para você acompanhar os voos do mundo inteiro é assustador é assustador um outro detalhe que é muito importante que é a questão do saber se multiplicará fala da explosão do conhecimento você sabia que até o século 19 as pessoas que viajavam na época de Jesus usavam o mesmo método que até o século 19 não teve avanço nenhum como é que eles viajavam de um país para o outro em cima de algum animal barco a vela atravessando o mar por terra e por terra os animais o que aconteceu no século 19 grandes navegações a criação do motor a vapor que aí já foi uma evolução depois veio o carro a combustão aí no início do século 20 o avião então nesses últimos nesses últimos 150 anos houve uma explosão do conhecimento de tecnologia que permitirá o controle total porque como é que você consegue controlar o mundo inteiro se não for através de tecnologia em que as pessoas estejam todas catalogadas todas registradas dando os dados de livre e espontânea vontade hoje a gente tem todos os dados na nuvem eles sabem o que você gosta o que você compra onde você vai você sabe né daquele caso que a rede social ou o aplicativo soube que a mulher estava grávida antes dela né já começou a oferecer coisas para o enxoval e depois ela descobriu por todas as coisas por todas as coisas ela fez o exame lá no sei lá na clínica e a clínica botou no coisa os caras já avisaram ou pela começou a comer muito chocolate sei lá teve vários tipos de ações dela que demonstraram para o aplicativo que ela poderia estar grávida e aí começou a oferecer para ela coisa e tipo um dia ou dois dias depois ela recebeu o exame estava grávida então assim conhece melhor a gente do que a gente tanto que você vê quando você recebe uma coisa que você estava realmente pensando ou procurando ou a gente falando aqui ele está escutando e daqui a pouco está te oferecendo não e o relógio por exemplo o relógio da época é cara ele se intromete o tempo inteiro eu fico cala a boca Siriano eu te perguntei eu converso com ela entendeu é muito controle cara ele sabe de tudo tudo que você faz hoje a gente estava falando você viaja você vai um dia eu fui eu não compro nada pela internet um dia eu peguei meu cartão e falei ah eu vou comprar um negócio pela internet eles não só rejeitaram como cancelaram o meu cartão acharam estranho que você nunca comprava pela internet aí eu liguei entendeu aí a mulher do banco falou não foi até o Mauro que ligou para mim não isso aí é a inteligência artificial que nega então ela notou que eu estava comprando uma coisa que eu não estou acostumado um comportamento estranho me cortou falei caramba até isso agora não tem mais liberdade tem que avisar que eu vou comprar uma coisa diferente então nós estamos vivendo num tempo em que primeiro as distâncias foram encurtadas isso permite que uma mentalidade hegemônica no mundo seja criada está sendo criada e se você observar é contra Deus a fé está sendo vista cada vez mais como algo politicamente incorreto o amor de Deus está esfriando as pessoas estão efetivamente caminhando para um mundo onde todas as coisas são permitidas tudo que a Bíblia diz que é A o mundo está dizendo que é B só que para que seja possível um controle mundial você tem que ter primeiro a perda da soberania das nações entendeu ou seja hoje quando você levanta um Donald Trump ou levanta um Bolsonaro no Brasil falando né o Trump o slogan dele era America First primeira América aqui no Brasil era Deus acima de tudo e como é que é Deus acima de todos Brasil acima de tudo era uma visão nacionalista a mídia todo mundo contra por quê? porque hoje é necessário que haja o crescimento do globalismo tá eu não estou aqui fazendo apologia política nenhuma só estou dizendo que cada vez mais os políticos estão dizendo que as nações não podem ter soberania nas suas decisões nas leis que votam por quê? porque esse viés globalista vai ser o que vai preparar um anticristo agora pra que isso tudo aconteça ainda tem que ter uma tecnologia de inteligência artificial que envolva em tudo que envolva economia moeda digital que envolva o lugar onde as pessoas estão hoje o que que é uma coisa digital cada vez mais você tá perdendo o controle na época que por exemplo Israel era expulso das nações se pegar 1492 por exemplo os judeus na Espanha por conta de um acordo que foi feito com a rainha Isabela e o Ferdinando da Espanha que fizeram um acordo com o Papa eles expulsaram os judeus da Espanha os judeus saíram de lá com a sua malinha cheia de joia e de ouro muitos migraram pra outros países pros Estados Unidos o Brasil levaram consigo o que? o seu dinheiro o dinheiro digital meu amigo você não tem nada eles te cancelam e do dia pro outro você não tem mais nada é só um botão né? é só um botão então nós estamos caminhando pra um tempo em que o controle está cada vez maior você vai no aeroporto tá fácil hoje em dia hoje eles te reconhecem pela câmera você pode ser barrado de entrar em qualquer lugar como é que você é reconhecido num celular? como é que você vai o que ele tem que fazer? ficar fazendo assim até ele te digitalizar ou seja não vai ter como fugir Joel mano parece que ele tá fazendo Calepsa então quer dizer a coisa tá caminhando aí você fala mas o mundo vai aceitar eu penso uma coisa vai ser é engraçado porque um tempo atrás você poderia achar absurdo né ah mas quem vai se sujeitar a usar chip a gente já tá usando chip no celular de localização tudo é localizado e o Elon Musk já tá começando a o Neuralink já tá entrando com pedido pra poder introduzir homens sim sim é uma questão de tempo já tem na Suécia já tem muita gente se voluntariando pra receber o chip sim porque aí mede sua pressão mede tudo então assim é por uma coisa boa primeiro oferece um baita benefício exato aí você não vive sem por exemplo celular hoje você sabe que já tem muitos estudiosos dizendo que o celular tá causando benefícios pra crianças tá emburrecendo tá emburrecendo tá viciando é a primeira geração que é mais menos inteligente do que a anterior sempre as gerações foram elevando a inteligência empurrando a barra pra frente agora parece que agora é a primeira vez que isso vai alguém vive sem? não eu não consigo eu admito eu não tenho vício nenhum mas eu tenho vício não sei o que quem não tem sabe toda hora ficar puxando assim pra ver como é que é você tem que dizer não hoje eu não vou eu vou eu vou separar um tempo com a minha mulher não vou quando eu saio com a minha filha com meus netos eu deixo de lá deixo longe mas fico com vontade de ver então virou um artigo obrigatório no futuro o que vai ser obrigatório é o chip porque hoje por exemplo antigamente você tinha que furar o dedo pra você medir a sua glicemia pra quem é diabético hoje não precisa mais como que é feito hoje hoje você tem um device um dispositivo que ele tem uma pequena agulhinha que ele fica é um petzinho que porta aqui e ele fica medindo a sua glicemia no futuro esses chips que vão nanorobôs que vão ser introduzidos eles vão detectar tudo ondas cerebrais cerebrais vão detectar se por exemplo se um cara bipolar vai ter um surto daqui 15 dias ele já vai avisar a mulher do carota daqui 15 dias talvez talvez alguns criminosos vão ser controlados por isso sim o cara com localização com saber onde ele está por exemplo antidepressivos vão ser ministrados na medida da necessidade o médico não precisa nem estar lá ele só libera a distância hoje por exemplo eu por exemplo queria medicar o Paquito que estivesse aqui se eu pudesse a distância controlar ele aqui imagina ele está na casa dele e vou jogar mais remédio menos remédio para ele você pensa uma coisa olha com a tecnologia você sabe o que é 1G 2G 3G primeira geração segunda geração 5G o que? 5G é a 5G é a quinta geração da internet a primeira geração era o telefone celular aqueles tijolões que só falavam o 2G já começou a mandar texto o 3G já começou a mandar videozinho mais com imagens colorido 4G já começou a mandar em 4K hoje 5G já é uma geração muito maior então o 5G já permite por exemplo que um médico na Alemanha opere através de um joystick um robô no Brasil para fazer uma operação delicada então tem muitos benefícios não dá para a gente negar só que essa tecnologia ela também vai te controlar e principalmente no momento que você estiver inserindo dentro das pessoas no cérebro hoje por exemplo qual que é o argumento do Elon Musk ele diz que para você competir com a inteligência artificial só tem um jeito você dá um boost um impulsionamento no teu cérebro você tem um cérebro híbrido uma prótese como não um chip então mas como se fosse uma prótese o que esse chip vai fazer uma perna para você correr mais está te dando um melhoramento lembra aquele filme que o cara tomava uma pílula aqui ah eu sei ficava inteligentíssimo inteligentíssimo que era com o Robert De Niro não 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 com aquele cara que tinha um olho azul é o cara do Sem Bebê Não Case lá é espetacular o filme é vê o nome para a gente é putz você vai achar né pelo mesmo ator então o que que eles falam eu já fiz um curso uma vez é numa universidade americana chama Singularity Singularidade eu fiz o Rio Lugano que teve aqui também fez lá o Singularity é então lá esses caras eles estudam tudo que vai acontecer de tecnologia no futuro daqui 10 anos como chama Sem Limites Sem Limites Sem Limites bom o que que esses caras falam eles falam que no futuro você vai ter um um chip que ele vai interpretar todas as suas ondas cerebrais e vai descobrir os seus pensamentos por exemplo o Stephen Hopkins ele chegou um momento que ele estava tão debilitado que ele dava comandos com a mente para o computador dele no começo com a palavra depois era a mente na verdade quem falava ali era o próprio computador então eles vão começar a interpretar alguns algumas frases alguns pensamentos ali analisando a métrica os comprimentos de ondas e tal depois de um tempo esse chip vai saber tudo que você pensa mas além disso ele vai te conectar com a internet direto você não vai precisar mais de um celular um device assim você vai um médico por exemplo clínico geral ele vai atender uma pessoa que está com câncer ele olha aquela aquela mancha e ele vai saber que aquilo é um câncer porque ele vai receber um download igual o Matrix lembra do Matrix? como é que era? é aprender a pilotar um helicóptero é lembra dessa frase ela falar tank nossa como eu queria isso aprender a falar inglês download aprender a lutar eu lembro que ele fala uma hora assim nossa eu sei lutar kung fu é nossa eu sei cozinhar tudo isso Hollywood na verdade já está trazendo em avanço aquilo que os cientistas estão vendo lá atrás agora imagina o nível de controle mas você tem um vídeo sobre 5G o que você fala nele lá no seu canal? não eu já falei muito sobre tecnologia eu falo que o 5G ele vai trazer mas vão ter outras gerações claro ele vai trazer um controle muito maior porque primeiro as antenas do 5G são menores e são muito mais numerosas então quando você tem aqui no Brasil 5G ainda não funciona muito mas nos Estados Unidos o 5G lá é melhor do que muitos wi-fi daqui é por exemplo o meu celular aqui deixa eu ver tá no celular aqui é 4G ainda ou 5G? não a gente já pega 5G mas não sei se pega a velocidade 5G 5G meio meia boca né ó meu sobrinho tá na Nova Zelândia ainda não tá espalhado em todas as capitais só em algum pedacinho porque precisa de uma antena cada 200 metros então imagina o nível de controle você tá falando uma coisa aqui eles tão te catando cara hoje pra você ter uma ideia meu sobrinho tá na Nova Zelândia agora o Dani outro dia ele ligou pra gente com ligação de vídeo ele tava no meio do oceano ele falou assim olha aqui mostrou do lá não tem Starlink agora né que você coloca aquela anteninha vai pro meio do mato e pega internet você tá me entendendo loucura hoje você tem constelações é você sabe hoje que você tem uma empresa na China não me lembro o nome que a empresa dela de satélites ela é uma cidade você anda 60km dentro da cidade é só empresa essa empresa ela tem 6 vezes mais satélites do que a Starlink esses caras vão saber de tudo eles vão ouvir tudo que a gente fala onde você vai ou seja vai chegar um momento em que vai ser impossível você ter privacidade no mundo nessa hora por conta de todos os benefícios e assim eles vão evoluindo e de repente começam a tirar hoje por exemplo se você vai fazer um check-in num aeroporto você já não consegue chegar no guichê eles te mandam pra um agora você já tem que mostrar o celular daqui a pouco a dependência tá ficando tão grande daqui a pouco não vai ser o seu celular vai ser o seu qual foi a última vez que você fez conta na mão que você decorou um telefone de cabeça eu decorar hoje não precisa mais tá tudo ali estamos todos dependentes aqui tanto que quando roubam o celular a gente fica desesperado tá todos os dados lá aí você tem que transferir e tal a minha filha por exemplo na casa dela tem siripa tudo quanto é lá ela fala siripa aí ela fala toca pra mim música tal aí começa a tocar e quando siripa quando siripa inteligente ela fala tá hoje eu não quero e aí e aí me faz me força me força a tocar e quando quando você vai abrir a geladeira a geladeira inteligente fala assim você já comeu hoje você comeu gordinho é agora três horas da manhã você vai pegar vai pegar um chocolate pra quê não e pensa o seguinte você na época da perseguição do anticristo você não ter o carro elétrico nossa e você é reconhecido por alguma câmera de rua e você não tem mais controle da direção acabou meu filho o carro vai trancar as portas e vai te levar pra delegacia então assim nós estamos vivendo e evoluindo pra um tempo de controle mundial controle total você total câmera pra tudo quanto é lado na rua em todo lugar mentalidade de hegemonia igual globalista em todo lugar que você vai a mesma coisa sabe os cristãos cada vez mais sendo vistos como preconceituosos é uma uma fé politicamente incorreta tá quase que permitido você odiar cristão hoje em dia é interessante não dá essa impressão é interessante se você você pode fazer piada com qualquer coisa eu vi aquele eu não vou citar aqui o nome mas todo mundo vai saber de quem eu tô falando o camarada pediu desculpa porque ele fez piada de gordo mas ele fez um documentário na Netflix ridicularizando Jesus né você sabe de quem eu tô falando sim eu acho que sei sabe então você vê como assim você pode pedir desculpa porque você fez uma piada gordofóbica e eu tô falando mas isso até em relação a religião você não pode fazer piada com religiões afro mas pode fazer com com cristianismo com cristianismo que eu acho que é meio hipócrita né ou vale pra tudo ou não vale pra nada eu acho que piada pode fazer com tudo porque piada não é opinião é uma é um exagero às vezes é uma coisa então você percebe o viés então é aquele ódio do bem não é coisa contra a mulher por exemplo porque Deus não vai ficar ofendido com uma piada Deus tem bom humor se você fizer eu não faria eu com coisa de Deus eu não brinco eu não brinco e não gosto de ouvir aí eu já faço umas piadas aí Deus vai ter que entender aí posso contar uma de Deus? pode eu tenho direito também de não gostar mas pode vamos lá vamos lá vamos testar o pastor aqui foi fazer um show foi antes da pandemia fiz um show em Diadema já morei em Diadema não sei se o senhor conhece lá mas Diadema é meio perigoso eu já morei lá eu morava no Brooklyn eu ia pela com o PC até Santos eu passava no meio lá então eu morei lá lá onde eu morava era tão zoado que na festa junina o pessoal pintava o dente de branco pra você ter uma ideia de como era perigoso lá aí eu tô voltando do show é meia-noite ou meia-noite e meia paro num semáforo olho no retrovisor atrás de mim uma moto com dois caras em cima o que eu pensei na hora vou ser assaltado aí eu comecei a rezar pra Deus só que eu não rezo eu troco ideia porque Deus é meu brother eu considero muito próximo eu também aí eu falei assim Deus me faz invisível por favor faz meu carro ficar invisível amém é nós tamo junto aí a moto passou direto por mim atravessou o farol vermelho não me viu falei obrigado Deus abri o farol fui atravessar veio um carro bateu na lateral do meu carro falei Deus era só lá atrás Deus faz ele ficar invisível então é uma piada com Deus claro você entendeu eu acho que dá pra fazer piada dá claro que dá não mas tem gente que acha que eu não que eu não posso que eu tô tomando em vão a gente brinca também é eu acho que você conhece a piada do da piada de que Jesus tava com os discípulos né então na verdade era um pastor que pregava na fronteira da Argentina você conhece conheço conheço tudo ele metia a Argentina tudo ele metia a Argentina porque aquele não pode ser preconceito aquele gigante argentino não sei o que lá Davi matou e o pessoal pastor não fala assim para com isso nós somos uma igreja de fronteira tem um monte de argentino aqui não porque não sei o que lá aí um dia ele falou tá bom não falo mais né não vou colocar mais a culpa nos argentinos aí um dia ele foi pregar sobre Jesus na última cena e ele não falou nada de Argentina mas aí chegou no final ele tava falando assim gente e Jesus falou alguém entre vós vai me trair aí diz que Pedro falou senhor sou eu? não João senhor sou eu? não aí diz que Judas virou senhor pera caso sou de João é uma piada com Deus e além de tudo ainda é uma piada como é que chama? xenofóbica xenofóbica mas eu conhecia essa piada serei de Jó não e eu virei fã de Argentina depois do Messi cara eu sou tão fã eu sempre que fui lá na Argentina eu torci pra Argentina pra caramba eu já não consigo torcer pra Argentina cara eu queria o Messi ganhando não eu queria o Messi também eu falei um cara como esse que além de ser um gênio ainda é um cara boa pessoa eu falei como é que um cara desse vai terminar um ciclo sem ganhar uma copa pra ficar sempre comparado com Maradona como alguém pior então eu vibrei em casa todo mundo torceu por ele e eu fui pra Argentina fiz uma viagem a melhor viagem da minha vida e putz o pessoal trata muito bem maravilhoso eles adoram o Brasil folclore é meio folclore porque eles também fazem com a gente não mas eles falam que o argentino odeia amar o Brasil e o brasileiro ama odiar o argentino não não eu acho que na verdade mas são povos irmãos isso é futebol só no futebol é futebol quando o Messi passar bom agora ele já ganhou a dele na próxima eu vou fora exato eu preciso fazer uma pausa fazer um xixi Leni algumas perguntas sobre o que a gente falou manda bala aí boa é o seguinte tem uma pergunta aqui do do Valtric BR ele falou o seguinte pastor a bíblia fala que a salvação é pela fé e não por obras mas também fala que a fé sem obras é morta afinal o que é preciso para ser salvo como é que chama ele é o Valtric BR espetacular a tua pergunta lá em Efésio o mesmo texto que fala da salvação pela graça diz que depois você tem que fazer as obras diz assim pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie mas o versículo seguinte fala pois foste criados em Cristo Jesus para as boas obras então a gente não é salvo pelas obras mas para as obras ou seja uma vez que você se converte de verdade qual é o resultado de uma conversão uma transformação na vida você vai melhorando você vai mudando de vida então a gente precisa ter boas obras até para glorificar a Deus né a Bíblia diz que quando eu faço boas obras eu glorifico a Deus as pessoas vão olhar para mim e dizer puxa vida esse camarada crê em Deus ele crê em Jesus olha como ele é boa gente olha como ele tem amor no coração então as obras não salvam mas elas são uma evidência de que você foi salvo você é salvo pela fé mas para fazer boas obras ou seja a consequência da salvação é que você vai se tornando uma pessoa melhor quando eu vejo uma pessoa que não teve nenhuma mudança de vida eu questiono se ela de fato se converteu então para ser salvo é crer pensa que o seguinte Jesus estava lá morrendo na cruz dos dois lados dele tinham dois ladrões um não quis saber de nada mas o outro falou Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino ele não teve tempo de descer da cruz de fazer alguma coisa boa de pedir perdão para as pessoas ele era um provavelmente um assassino Jesus disse hoje mesmo estarás comigo no paraíso se ele precisasse de obra para ser salvo ele ia perder mas porque ele creu que Jesus era o filho de Deus ele foi salvo então a gente é salvo pela fé mas uma vez que a gente é salvo a gente precisa ter boas obras qual pergunta você vai fazer porque eu quero perguntar depois dos 144 mil escolhidos a Ramires ela falou o seguinte aqui pastor fala dos três dias de escuridão no mundo está perto de acontecer o que são esses três dias eu não sei deixa eu só começar vai lendo outros comentários enquanto isso aí depois a Lorena Oliveira ela pediu para o pastor falar o que ele acha sobre o grande reset e tem aqui também o da Pamela ela fala assim um pouco sobre a marca da besta sobre o chip que o pastor já falou da Neurolink será colocado logo em humanos enfim que já foi falado aqui bom três ótimas perguntas vamos responder uma de cada vez houve uma mulher não me lembro não me recordo o nome dela que ela profetizou que viriam três dias de escuridão sobre o mundo inteiro eu já fiz até um vídeo sobre isso isso não é possível não é possível porque para você ter uma escuridão você tem que ter um eclipse inclusive de dia ela fala que serão três dias essa mulher profetiza que serão três dias inteiros de escuridão no mundo inteiro então do ponto de vista físico é impossível porque o máximo que pode durar um eclipse é por oito a nove minutos tá então esses três dias de escuridão não acontecerão é é falso é fake news falsa profecia segunda é sobre a segunda espera só um minutinho pastor um pouco sobre o chip né a marca da besta é na verdade tem uma anterior que é sobre o grande reset ah o grande reset bom esse grande reset ele foi proposto primeiro pelo Klaus Schwab que é o presidente do Foro Econômico Mundial e ele juntamente com diversos homens poderosos né sempre no Foro Econômico eles se reúnem e eles chegaram à conclusão de que o mundo não tem solução não vai melhorar assim naturalmente só vai melhorar se eles deram um reset o que é um reset a um computador é você dar um boot nele e começar do zero então nesse reset eles tem ali 17 itens específicos que vão ter mudança dentre outras coisas eles dizem que as pessoas não vão ter nada e vão ser felizes meio que um socialismo no mundo inteiro vai ter que acabar todo tipo de energia suja como o petróleo e só vai poder ter energia limpa mas assim isso está ligado à agenda da ONU 2030 na verdade eu não sei se eles vão conseguir fazer isso implementar isso porque obviamente as nações vão chiar entendeu entretanto se acontecer o que eles estão falando é o governo do anticristo porque porque eles vão ter que resetar tudo entre outras coisas vão eu acredito que vão colocar uma moeda mundial única porque qual o problema de uma nação ser muito mais poderosa que outra dentre outras coisas é moeda forte contra moeda fraco não é isso então eles vão ter leis que vão ser estabelecidas e vamos dizer assim impetradas por governos que estão debaixo dessa aliança do reset do governo mundial então obviamente para que isso aconteça você não pode ter um país que vá contra mas hoje uma coisa que é interessante a gente dizer que ainda que a Rússia China e esses países ali do leste europeu Coreia do Norte Coreia do Norte Irã eles sejam contra Israel e portanto contra a vontade de Deus do ponto de vista da vamos dizer assim da operacionalização do reset eles são os que estão impedindo você vai chegar para a Rússia e dizer assim a partir de agora você vai ter que fazer parte de um grupo de nações assim o povo te fala vem cá eu me lembro quando eu era jovem não sei se dentro do teu tempo isso mas quando a gente queria que alguém viesse para cima da gente me ganha vem cá me ganha chamava os policiais me ganha vem cá vem me pegar entendeu o Putin vai falar vem me pegar ele se você pensar bem ele é quem resiste aos globalistas do mundo que são os europeus veio um pessoal aqui para falar sobre geopolítica falando que se o reset acontecer é por causa dessas dessas nações inclusive tentando fazer alguma coisa que enfrente o dólar que resete porque o dólar deixa de ser a moeda principal mas eles são conservadores hoje a China está comendo nas beiradas a China está comendo nas beiradas está preparando para acabar com o dólar mas o dólar você não acaba a menos se houver um reset é porque todas as negociações no mundo é tudo baseado em dólar entendeu então tudo bem é um ponto de vista de achar que o reset aconteceria com o levantamento mas esses caras só se eles forem os líderes só se o Putin falar não então uma coalizão mas olha para como é que está agora quem é que enfrenta o Putin a OTAN a OTAN é o que globalista então hoje os globalistas estão enfrentando esses grupos conservadores radicais que é Irã tudo conservador Irã China Rússia entendeu gente que quer olhar para trás que tem saudade do tempo que tinha poder o que que o Putin está fazendo ele está tomando de volta aquilo que a União Soviética perdeu ele tomou a Crimea agora por exemplo perguntaram né o próprio presidente brasileiro foi lá e falou ó o que que você precisa fazer com a Ucrânia para que haja paz ele falou rendição é se eles se renderem está tudo certo senão nós vamos tomar então eu vejo que na agenda deles não dá não bate as coisas de que vai acontecer no 2030 não mas é aquilo se tiver na agenda de Deus vai acontecer entendi a terceira pergunta qual que era do chip a terceira pergunta é do chip o que que era do chip deixa eu ler aqui de novo só um minutinho ela fala aqui fala um pouco sobre a marca da besta sobre o chip da Neuralink que será colocado logo logo em humanos então eu já falei aqui uma vez para você que eu acredito que a palavra marca no grego haragma ela significa uma marca que é feita com algum objeto que fere a pele então pode ser uma tatuagem pode ser uma introdução de um chip de alguma coisa então na minha opinião a marca da besta vai ser feita essa introdução subcutânea de um nanorobô de um chip que vai ter inteligência artificial porque quando a gente fala de chip a gente pensa só no lugar de armazenamento não aquilo vai ser uma inteligência artificial conectada na nuvem a nuvem então ele vai interpretar os seus sinais vitais vai interpretar tudo e vai ser tanto na mão direita quanto na testa então o chip da Neuralink tem tudo a ver hoje pode ser só um chip mas no futuro os próximos mas não pode ser o celular essa não 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 porque não tem nada a ver com marca porque eu vi aquela aquela a Ana Beatriz falando o que ela não entende o que ela não conhece é o texto original o texto original diz que vai marcar mesmo entendi vai ferir vamos dizer assim o celular é a pré-marca o celular é o que está te levando a depender de todos esses devices e tal mas quando chegar a marca ela vai estar dentro de você tanto no cérebro quanto na mão direita e é interessante porque a palavra mão no hebraico Yad não é só a palma da mão vem até aqui ó ah é? é então um em um pedaço pode ser aqui no punho entendi então outros vem aqui você já viu que às vezes já tem chips que você vai ao invés de você passar o teu cartão você passa no leitor óptico e passa a mão assim e lê e paga faz o pagamento ah é? é então eu acredito que a marca seja essa agora a marca da besta o 666 é o www que eu já te falei aqui uma vez que eu acredito que é a internet que vai ser o sistema que permitirá a introdução desse chip que vai garantir o controle do anticristo entendi tem mais alguma ou pode ser a minha lá do 144 mil pode ser tem manda tem uma aqui do Milton Santos que ele fala assim pastor Lamartini fala sobre as duas testemunhas que serão mortas em praça pública serão dois profetas o que que é isso? qual que é o contexto? é no livro de apocalipse diz que na primeira metade da da tribulação durante três anos e meio só pra pra colocar então na linha do tempo tem o arrebatamento a igreja a igreja elevada e aí o anticristo fez aquele acordo e ele vai durante sete anos reinar reinar governar 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 esse mundo três anos e meio uma suposta paz exato e três anos e meio é pesado perseguição e morte a quem resistir nos primeiros três anos e meio já vai ter uma intervenção de Deus então vai ter terremoto vai ter vai ter chuva de meteoro mas o mundo estará entre aspas em paz as pessoas estão não vai ter guerra adorando a grande guerra não vai ter guerra vai ter também vai ter guerra vai ter guerras paz é o que então? vai ter porque é uma falsa paz na verdade ele vai conseguir criar um sistema que vai diminuir muito mas ainda vai ter não vai ele não vai ele não vai ser perfeito nos seus objetivos entendeu? entendi quando você vê os primeiros selos que são abertos o branco é o anticristo o vermelho é guerra o preto é fome e morte e pestes são os quatro cavaleiros e o quatro é o amarelo mas na verdade é verde eu acredito que é o islam é falam que é o pálido cavalo pálido é que é pale mas na verdade é a morte ali é morte só que no original no original a palavra é cloros que significa clorofila é verde é verde é verde é a cor da morte não cloros é verde mesmo é verde verde então não existe cavalo verde então por que Deus falou verde eu entendo que pode ser o islam porque se você for ver a cor do islam é o verde dos minaretes tudo quanto é bandeira pega as bandeiras dos países islâmicos aí veja aí e o vermelho o que quer? o segundo cavalo é o vermelho é guerras tá o terceiro é preto é fome é fome o primeiro branco é do anticristo é o anticristo ele vem com uma falsa paz você conseguir colocar aí as bandeiras pega as bandeiras dos países islâmicos a maioria tem verde então e você vai por exemplo em Israel você deve ter notado foi na Turquia também de noite todos aqueles minaretes tem cor verde então é uma suposição ó todas tem verde tem uma sola que tem um azul e uma é tem umas que vermelha mas a maioria tem marrocos tem verde porque o verde você me permite botar um remedinho de nariz aqui relaxa relaxa pode colocar fala Helene ó tem uma outra é um comentário aqui do mestre simpatias ele falou o seguinte pastor é Deus tem me revelado o verdadeiro Gênesis por favor ore por mim pois é muita responsabilidade que Deus te abençoe realmente estudar a palavra é uma grande responsabilidade sobretudo ensinar a palavra né pra não ensinar errado que Deus te abençoe e continue estudando agora voltando pra questão do 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 cavalo do cavalo verde então eu creio que seja o Islã tudo isso está na primeira metade da tribulação mas vai ter paz eu creio que o governo dele vai ser na Europa vai ser hegemônico provavelmente hegemônico entendeu as nações vão estar de quatro diante dele a economia vai bem vai melhorar muito porque vai ter uma vai zerar tudo eles vão distribuir entendeu mais economemente só que depois na segunda metade o pau vai comer né agora já vimos em filme em série será que vai ser aquilo lá mesmo tipo a gente está conversando e de repente some um dois aqui eu creio e fica só as roupas só as roupas já pensou isso tô aqui o Lene pá as câmeras as câmeras começam a não mexer vai ver o Lene foi arrebatado é eu creio tem muita gente que não acredita o Paquito com certeza o Paquito acho que não eu vou com certeza não quem sabe o Paquito não chegue às vezes às vezes surpreende hein cara assim eu respeito quem não acredite porque hoje em dia tem pessoas que não acreditam no que ele chama de arrebatamento secreto exato acredito que a segunda vinda é uma coisa só só que na minha opinião você vê aquele dia com o Sayão eu falei qual a tua posição ele saiu que nem um sabão não quis responder ele não falou qual que é a posição não falou sim na verdade eu acabei sem saber qual que ele acredita de verdade eu sou pré-milenista pré-tribulação nisso porque no livro na carta de Paulo aos Tessalonicenses o Rina também Rina também no capítulo 4 ele fala do arrebatamento só que a igreja está subindo nos ares quando você pega Apocalímpico 19 que está falando da vinda a igreja está descendo com Jesus então numa está subindo na outra está descendo são dois eventos diferentes no primeiro diz que é como ladrão na segunda todo olho verá em Apocalipse em Tessalonicenses capítulo 4 é o arrebatamento nos 5 já começa o dia da ira que é a grande tribulação o dia da ira é o começo da tribulação? é são 7 anos da tribulação é chamado dia da ira os 7 anos é conhecido como o dia da ira? lembra que eu te falei que no hebraico a palavra dia não representa necessariamente 24 horas pode ser um período de tempo? depois vamos falar isso isso é interessante então no Tessalonicenses está primeiro o arrebatamento depois o dia da ira quando você vai para Jesus em Mateus 24, 25 ele fala depois da tribulação daqueles dias aparecerá no céu o sinal do filho do homem porque a volta de Jesus ela tem duas etapas a primeira é no ar para os crentes ninguém vai ver a segunda é descendo para a terra e o mundo inteiro vai ver então uma igreja sobe o outro Jesus desce com a igreja certo um é invisível o outro é visível um é antes do dia da ira o outro é depois da tribulação daqueles dias se verá o sinal do filho do homem então são duas etapas então arrebatamento primeira metade da tribulação depois de sete anos do arrebatamento Jesus volta na segunda vinda a segunda vinda é o final da tribulação são sete anos de diferença esses três anos e meio que é a grande tribulação acontece o que? não, são sete anos de tribulação a primeira metade é chamada de tribulação a segunda metade três anos e meio é chamada de grande tribulação isso, a grande tribulação o que acontece? acontece que naquela metade nos céus está lá em Apocalipse 12 Satanás é expulso do céu por Miguel e os seus anjos ah, é nessa hora que ele é expulso ele é na metade da tribulação ele desce e ele possui o anticristo a Bíblia diz que ele vai ter uma ferida mortal e ele vai tipo encenar uma ressurreição como Jesus como se ele estivesse morto morto e ressuscitado só que aí vem Satanás e toma ele o corpo dele possui, de fato aí a ira de Satanás contra os crentes e contra Israel vem com tudo e aí a segunda metade da tribulação que não acabou a paz ah, não vai me aceitar então agora você vai morrer e não tem aquele lance de que o Espírito Santo não está mais na terra não mas já ouviu isso sim, sim eu acho que isso é um erro que todo mundo vai ter que crer pela razão e não pela fé não, não existe possibilidade é mesmo ninguém se convertece se não tiver alguém já ouvi o pastor falando isso não tem uma linha mas é um erro quem vai sair não é o Espírito Santo o que que é mas baseado em que que eles falam isso baseado no texto de Tessalonicenses que diz como que é que ele fala assim o mistério o mistério da iniquidade já opera só aguarda que aquele que o detém seja retirado o que que está dizendo o mistério da iniquidade é o anticristo tá né iniquidade no grego é anomos anomia o cara que não recebe nem não aceita nenhuma lei então o que Paulo está dizendo que já no tempo de Paulo o Espírito do anticristo já existia mas ele não tinha manifestado ainda porque ele só vai se manifestar quando aquele que o detém for retirado tá então alguns interpretavam que quem detinha o anticristo era o Espírito Santo e na verdade é o Espírito Santo na igreja é a igreja que vai subir mas o Espírito vai continuar atuando aqui porque se não houver o Espírito Santo não há conversão ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo a Bíblia diz isso então o Espírito Santo continuará aqui só que a igreja não vai estar aqui não tem mais resistência aí ele vai se levantar com tudo entendeu e agora eu quero saber como é a segunda vinda o que a gente pode esperar o que tem de base na Bíblia como pode ser essa segunda vinda então a segunda vinda você está falando não do arrebatamento você está falando da descida é a segunda vinda vai acontecer quando Israel estiver cercada pelos seus inimigos de tudo quanto é lado entendeu porque vai ter inimigo que vem do leste vai ter inimigo que vem do norte vai ter inimigo que vem do sul e eles vão invadir Israel para destruir para espoliar para tirar tudo que tem e para cumprir o ódio que Satanás tem ele sempre tentou matar o povo judeu nessa hora a Bíblia diz que haverá um sinal nos céus e o sinal é do filho do homem e todas as nações da terra verão e lamentarão quando ele descer nas nuvens com poder e grande glória ele desce num cavalo branco como diz Apocalipse 19 junto com milhões de anjos e dos santos que é a igreja o livro de Judas a carta de Judas cita Enoque que viu o senhor vindo com as suas miríades de anjos então a segunda vinda é Enoque teve essa visão Enoque teve essa visão Enoque que foi o sétimo depois de Adão estamos falando aí de 5.500 anos já viu isso aí viu isso aí Enoque teve uma experiência com Deus muito fantástica Enoque diz que ele andou durante viveu 65 anos e gerou Matusalém seu filho e a partir daí Enoque andou com Deus 300 anos Matusalém o nome no hebraico Matushelar significa sua morte trará e no ano que Matusalém morreu veio o dilúvio então o que aconteceu com Enoque ele deu uma guinada na vida dele quando ele teve a consciência de que o filho dele ia nascer Deus revelou pra ele olha o dia que ele morrer eu vou trazer o dilúvio eu vou acabar com toda a terra e aquilo fez ele mudar de vida e ele deu o nome do filho a sua morte a morte dele do meu filho trará trará o que? o dilúvio só que a Bíblia diz que ele não viu só isso diz que ele também viu a vinda do Senhor com os anjos entendeu? então a segunda vinda ela vai ser aberta pra todo mundo ver essas pessoas que não acreditam no arrebatamento acreditam na segunda vinda entendi então não importa tendo arrebatamento ou não Jesus virá entendeu? pra quem acredita que vai ter arrebatamento mas ele vem dessa vez pra guerrear não na paz que nem veio na primeira não a primeira ele veio pra salvar a segunda ele vem pra julgar é mesmo? vai julgar aí o bicho vai pegar aí o bicho vai pegar tanto é que no Armagedom todos os inimigos vão morrer na hora mas a gente não deve esperar visualmente este ou aquele tipo de Jesus não dá pra saber como ele virá a bíblia fala pode ser uma mulher por exemplo claro que não mas não sei não não Jesus é o mesmo só que por exemplo em João capítulo 1 João tem uma visão de Cristo agora como ele é no estado glorificado tá ele escreve ele escreve que ele vê cabelos brancos como a neve olhos de fogo pés como de bronze na verdade ele tá citando uma coisa parecida com o que ele enxergou ele viu Jesus completamente glorificado uma voz como de muitos trovões e águas uma voz poderosa né então Jesus vem mas em corpo ele é corpóreo e ele Jesus é homem ele é homem ele não mudou de sexo ele continua homem entendeu e a idade aparente dele alguns dizem que ele vai ter a idade de 33 anos quando ele morreu entendi mas isso é uma conjectura não dá pra saber ele virá completamente com o corpo glorificado vai ser uma visão que pra aqueles que 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 esperam por ele vão adorar né e pros que não esperam eles vão ter pavor né é uma visão que os judeus já esperavam dele né na primeira vinda não é isso esperava que ele viesse pra acabar com os inimigos exato só que quando você estuda o velho testamento você vê que tem até indícios alguns judeus alguns rabinos acreditam em dois messias o messias sofredor e o messias vencedor o messias ben iosef filho de josef que ia sofrer e o ben david filho de david que vai reinar mas por que naquela época o pessoal que não acreditava nele não acreditou pelo fato dele ser porque eles queriam eles queriam que ele acabasse com os romanos mas não pela profecia anterior mas então eles não tinham entendido porque por exemplo quando fala jesus fala sobre si mesmo né que ele viria pra trazer o ano aceitável e o dia da vingança fica claro que são duas etapas o ano aceitável é a primeira vez ele veio pra salvar ah já tava falando em segunda vinda o dia da vingança é na segunda vinda e o texto que fala do messias fala isso só que eles não entenderam imagina um povo oprimido um povo que tá lá na sua própria terra os romanos adorando aquele monte de deuses falsos cara eles queriam um messias que fosse como o líder dos macabeus que acabou com o antigo que epifane botou pra correr os zelotes queriam isso o judas era um zelote era uma um grupo de judeus que pegavam em armas eles queriam ir pro palco os romanos tanto é que o ano 70 quando o tito entrou e destruiu jerusalém e matou milhões milhares de pessoas ele fez isso por quê? porque durante cinco anos houve uma revolta dos zelotes em Jerusalém do ano 65 até os 70 ah, vocês estão querendo enfrentar a gente? aí ele veio com tudo então assim eles esperavam o messias que fosse governar e gerar uma paz no mundo porque ele vai fazer isso Jesus é o príncipe da paz mas quando ele vem na segunda vez primeiro ele acaba com tudo com os inimigos ele julga os inimigos vão todos morrer na segunda vinda aqueles que forem aliados ao anticristo e o milênio então aí vai haver ressurreição dos mortos que morreram durante a tribulação e vai entrar no milênio e durante mil anos ele vai governar e aí sim ele é o príncipe da paz vai ter paz na terra mas mil anos seria literal? literais eu acredito em mil anos literais não é bastante tempo significa assim mil anos como se fosse bastante tempo quando você vê a descrição você vê que é que é literal porque ele fala depois de mil anos satanás será solto entendeu? quando Deus quer usar figuras ele usa mas ali ele está falando o tempo que vai acontecer entendeu? então eu creio no milênio eu creio que o milênio se você pegar também quando Deus criou o mundo nós falamos de períodos seis dias no sétimo ele descansou alguns teólogos dizem que um dia para Deus é mil anos então o homem teria na terra seis milênios e o sétimo milênio seria o milênio do senhor que seria até foi uma discussão que teve aqui que a gente fez entre os criacionistas e os evolucionistas que eles acreditavam que o mundo só teria seis mil anos então bom primeiro eu quero dizer que eu sou criacionista mas eu não acho que necessariamente tenha que ter só seis mil anos e eu não vou dizer isso por um achômetro nem simplesmente por uma interpretação da ciência porque para mim a bíblia se explica o que eu abro a possibilidade Deus pode criar em sete dias mesmo seis dias e descansar no sétimo não tem problema nenhum com isso só que eu vou para o texto original a palavra dia dia no hebraico é yom tá então lá no relato da criação houve isso houve tarde houve manhã no primeiro dia esse no dia é be yom tá be yom be yom é no dia então acontecesse no primeiro dia no segundo dia vai Deus criando terceiro dia quarto dia no final do processo o texto diz e viu que tudo era bom aí no português está quando criou os céus e a terra ou seja como se Deus tivesse olhado para tudo que ele criou e falou tá legal tá legal só que no original não é quando tá no hebraico quando é matai a palavra ali não é matai é be yom então literalmente e viu Deus que tudo que ele criou no dia que criou os céus e a terra então fica claro ali que a expressão no dia pode ser 24 horas mas pode ser um período porque agora ele está usando a mesma expressão não para descrever um dia mas para escrever o processo todo então majoritariamente a expressão no dia é para 24 horas mas ela pode no próprio texto que está falando ser um período de tempo maior então assim eu sou criacionista porque eu acho que Deus que criou mas eu não acho que necessariamente que tem que ter 6 mil anos pode ter mais pode ser milhões de anos pode ser um período e tem um outro uma outra visão também que é a chamada teoria do gap que diz isso diz respeito a idade da terra porque os métodos de datação por exemplo o carbono 14 ele é usado só para seres vivos para seres orgânicos então os métodos de datação são falhos muitas vezes então os criacionistas clássicos dizem não eles erram muito então você pega um caranguejo que acabou de morrer faz um carbono 14 e ele tem 5 mil anos mas você tem urano chumbo que é para rochas e tudo quando você vai para o texto da bíblia você diz assim no versículo 1 no princípio criou Deus os céus e a terra quando você pensa em Deus criando o que tem como pressuposto ordem só que no versículo 2 e a terra tornou-se um carro no português está aí a terra era sem forma e vazia essa não é a melhor tradução torro vavorro no hebraico e a terra se transformou num caos pera lá Deus criou houve ordem e houve um caos o que é esse caos? muitos teólogos acreditam que é a batalha de Lúcifer contra Deus esse cataclisma deixou tudo bagunçado o universo teve e a terra também um desequilíbrio um cataclisma a partir do versículo 3 Deus começa a criar tudo de novo só que aí ele não usa mais a palavra bará do versículo 1 que é criar do nada ele usa a palavra assar o verbo assar que é fazer e qual a diferença do criar para o fazer? criar é criar do nada criou a matéria criou a madeira criou o ar fazer é usar o que tem para refazer então essa mesa é de madeira ela foi feita de uma madeira e Deus criou a madeira então o que esses teólogos dizem? que entre o versículo 1 e o versículo 3 tem o 2 que é o versículo do caos e isso pode explicar porque quando fazem medições e datações de rochas e tal dá milhões e milhões de anos então é uma teoria que pode ser factível agora eu não concordo eu não sou evolucionista de forma alguma porque primeiro a bíblia diz que Deus criou todos os seres segundo a sua própria espécie segundo não existem nenhum fóssil que seja híbrido entre uma espécie e outra se a evolução de espécies era natural que houvesse entendeu seres que estivessem entre uma espécie e outra você está evoluindo então tem um aqui tem um aqui e tem alguns que estão no meio aí alguns vão dizer não os neo darwinistas vão dizer não mas é que a evolução aconteceu por causa de radiação então agora não existe mais tudo bem mas onde é que está um fóssil que seja híbrido não existe nunca acharam toda vez que pega um fóssil ou ele é réptil ou ele é peixe ou ele é ave é teve essa discussão aqui o pirula assistam a parte que ele fala sobre isso aí que eu não tenho conhecimento não não tem sabe porque já viu a justificativa dele a verdade é que chama teoria da evolução uma teoria é porque a ciência não comprovou existem muitos cientistas ateus que dizem que a evolução é só uma teoria ele pode ter usado os argumentos eu nem vi mas eu até vou ouvir mas o fato é que as revistas de ciência continuam chamando de teoria da evolução então na minha opinião eu acredito na evolução dentro da espécie seleção natural você ter obviamente você separa uma determinada espécie o animal que é mais adaptado passa os genes para frente passa os genes para frente aí vai aumentando a cabeça ou o pescoço mas não há uma mudança de de espécie uma coisa radical uma coisa radical e deveria ter você encontrar um fóssil então a gente não viria do macaco você não acredita não nem hoje a ciência diz isso eles acreditam que nem os evolucionistas eles acreditam que tanto o macaco quanto o homem vieram de um outro ancestral em comum mas não existe uma prova por isso que é uma teoria então eu continuo sendo criacionista eu só não cravo eu gosto muito do Adalto Lourenço já li o livro dele acho que tem muito que vai vir aqui também tem muita muita inteligência no que ele fala porém o texto hebraico o texto no original abre essa perspectiva de que o dia não seja um dia de 24 horas eu na minha visão eu sei que pode ser até um paradoxo mas eu acredito na evolução e acredito em Deus pode ser isso? não claro existem os chamados evolucionistas teístas porque eles acreditam que Deus que criou mas ele usou da evolução como método para as coisas evoluírem acho que é isso acho que Deus deu a colocou todas as fórmulas lá e as coisas aconteceram como a ciência está descobrindo até hoje e como ele determinou que fosse mas que fosse um período mais longo ele ainda supervisionou porém durou mais tempo alguns acreditam assim eu não acredito porque não existe evidência pelo menos comprovada hoje para isso mas eu não fecho a questão no que diz respeito ao tempo da terra pode ter 6 mil ou não pode mas pode ter milhões eu acho que tem milhões mesmo eu acho que a criação em 7 dias é uma coisa metafórica que cada dia é uma era até porque antes do Big Bang tem aquele lance que não existia o tempo você sabe que o Big Bang está sendo altamente questionado inclusive dentro da ciência há várias outras outros modelos sim então aqui mesmo naquela discussão eles falaram inclusive por conta daquele telescópio novo como é que ele chama não é o Hubble que é o melhor ele conseguiu chama lá o é com W é ele conseguiu por exemplo alcançar algumas algumas galáxias que estão no limite do universo e essas galáxias eram profundamente complexas porque a teoria do Big Bang é que no início as galáxias mais antigas elas eram mais simples e depois iam se tornando complexas e essas eram profundamente densas nessa discussão que a gente fez em 10 horas e 40 assista não eu assisti acho que deve ter umas 3 horas só sobre isso é o achou o nome do do telescópio aí eu achei é o James Webb James Webb exatamente eu assisti um pedaço acho que é o começo do papo é sobre isso eu assisti um pedaço mas não foi no começo eu assisti acho que era umas 11 horas da noite fiquei uma meia hora aí dormi o sacana explica porque que é aí acordei 5 da manhã tava é eu falei será que tá ao vivo eu não acreditei teve T-Rex vegano na Arca de Noé teve de tudo aqui então assistam lá que tem bastante coisa mas vamos falar dos 144 mil escolhidos o que que são esses 144 mil escolhidos são judeus? são mas que judeus? veja alguns por exemplo os chamados testemunhos de Jeová eles acreditam que são os que vão ser salvos só 144 mil e eles acreditam que são os testemunhos de Jeová mas na Bíblia o livro de Apocalipse diz que eles são 12 mil de cada tribo de Israel e diz que eles são jovens que nunca tiveram relações sexuais e eles vão pregar o evangelho principalmente pro povo judeu juntamente com as duas testemunhas que é uma uma pergunta que foi feita a gente tem que responder verdade eles vão pregar que Jesus é o Messias você entendeu? porque o que que acontece durante todo esse tempo os judeus estão esperando pelo Messias os judeus liberais não esperam por ninguém eles não acreditam eles são judeus por causa dos genes da genética então eles eles vamos dizer cumprem as tradições mas eles até são ateus alguns deles são ateus outros que são mais religiosos ortodoxos eles acreditam que ainda virá o Messias nesse período esses 144 mil vão pregar no mundo inteiro provando nas escrituras que Jesus é o Messias Yeshua Hamashiach como diz no hebraico e as pessoas vão se converter e além deles terão dois profetas chamados de duas testemunhas que vão pregar nesses três anos e meio vão ter poderes sobrenaturais a Bíblia diz que eles vão mandar fechar o céu para não chover durante três anos e meio muita gente pergunta quem são as duas testemunhas então uma delas todo mundo não tem dúvida que é Elias porque os próprios judeus esperam que Eliahu que é Elias o nome de que ele virá para anunciar a vinda do Messias a Bíblia fala sobre isso então os judeus na Páscoa eles deixam uma cadeira vazia que vai que o Eliarro vem é é é bonita essa tradição que legal isso então um é o Elias Elias nunca morreu não passou pela experiência da morte não passou pela experiência da morte o segundo que nunca morreu é Enoque é então alguns dizem que as duas testemunhas são Elias e Enoque mas há aqueles que acreditam que não são Elias e Enoque que são Elias e Moisés por que que Moisés tem um grande uma grande vantagem em relação a Enoque porque quem apareceu diante de Jesus no monte da transfiguração foi Elias e Enoque desculpe Elias e Moisés e os sinais que são performados pelas duas testemunhas são os sinais que tanto Elias quanto Moisés fizeram por exemplo diz que ele vai transformar água em sangue quem transformou a água em sangue Moisés ah sim quem fez cair fogo do céu Elias e Moisés também então quem são as duas testemunhas eu creio que é Moisés e Elias mas tem essas duas Elias tá certeza Moisés ou Enoque vamos dizer assim a Bíblia diz que ninguém chega diante desses caras pra fazer nada contra eles porque eles matam só com a palavra quem se levanta contra eles o poder da palavra o poder da palavra nossa e o cara cai duro só que no meio da tribulação no final desses três anos e meio quando o anticristo vai se virar contra Israel o anticristo vai matá-los ele vai ter poder pra fazer isso e quando isso acontecer o apocalipse diz que as pessoas no mundo inteiro vão trocar presentes e vão se alegrar com a morte das duas testemunhas quando elas virem isso agora olha que maluco com felicidade com felicidade porque eles vão ser incômodos né eles vão estar pregando contra o anticristo como inimigos inimigos e vão estar pregando contra eles dizendo se arrependa porque está vindo o tempo do juízo agora como é que o mundo inteiro vai ver isso se não existisse internet se não existisse televisão aí diz que as pessoas vão vai ser transmitido online online real time e as pessoas vão trocar presentes mas depois de três dias a bíblia diz que eles voltam a vida e são levados para Deus aí eles vão ficar desesperados então essas duas testemunhas agora imagina se o povo de Israel reconhecer Elias e Moisés são os dois maiores profetas que eles respeitam é Yeshua é uau eu me rendo entendeu e a bíblia diz que quando Jesus vier Israel inteiro aqueles que não morreram na perseguição vão se converter e o livro de Romanos fala isso Romanos 9 a 11 a gente tem alguns judeus messiânicos hoje em dia que seriam esses que já se converteram ao cristianismo é isso? só que esses já fazem parte da igreja ah tá não são considerados da igreja de Cristo não continuam judeus continuam judeus só que eles fazem parte daqueles que se converteram como Paulo como Pedro todos os apóstolos do início eram judeus né entendi então assim a gente tá com tudo sendo preparado o que virá na frente pode ser que venha uma terceira guerra mundial provocada aí por esse Gog Magog na minha opinião esse conflito da Ucrânia pode ser algum pra mim vai evoluir pra isso mas essa guerra mundial não vai virar a Rússia contra a Ucrânia pra mim a Ucrânia vai acabar perdendo essa guerra e aí os inimigos de Israel vão se voltar contra Israel a verdade é a seguinte hoje Israel é considerada a quarta força mundial atômica militar ou atômica atômica militar eles não tem soldado mas eles tem bomba atômica embora eles negam tá eles negam ninguém sabe onde tem mas todo mundo sabe que tem quem é o primeiro? Estados Unidos quem é o segundo? Rússia quem é o terceiro? China quarta é Israel então hoje um Irã esse povo não não tem coragem de invadir pra valer Israel porque Israel além de ter bomba tem tecnologia de altíssimo nível né agora pra mim esse conflito vai ficar morninho vai ficar indo e indo até que chega uma hora vai invadir se tiver chegando o tempo né porque se a gente tiver ainda um pouco distante pode ser que demore mas pra mim é isso que nós estamos vivendo agora fala Lenin aqui foi 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 Lamartini falamos de várias coisas ficou faltando algum ponto que você acha legal pra gente fechar a gente falou sobre várias coisas então eu acho que faltou alguma coisa sobre sobre guerra espiritual que a gente não falou de alguns sinais que podem indicar que a pessoa tá sofrendo um ataque ou tá em guerra espiritual fantástico vamos lá não antes de mais nada eu queria agradecer mais uma vez a gente eu tava olhando o horário aqui deu três horas a gente fica preocupado será que vai ter papo né a gente já falou tanto sempre tem papo então já fico mais tranquilo que a gente conseguiu achar assuntos interessantes aí pra conversar olha existem alguns sinais muito claros de 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 batalha espiritual primeiro pensamentos na mente pensamentos de olha não valho nada eu sou zero à esquerda a vida não vale a pena quero morrer uma segunda característica também na mente é incredulidade você nunca teve um pensamento assim eu tô ficando louco Deus não existe isso aqui tudo é uma loucura eu tô doido é uma às vezes eu já pensei nisso será que estamos numa simulação isso tudo também é ataque espiritual na mente outra coisa que é muito comum isso na pessoa né um desânimo absurdo entendeu uma uma tristeza alguém vai dizer não é depressão claro que se você olhar se tiver condições de analisar a química do cérebro tá tudo bagunçado mas qual é a origem disso que tá por detrás porque o espírito da morte é um espírito de abandono de tristeza de olha não tem esperança é desespero a ausência da presença de Deus gera um desespero não é então esse é um outro sinal agora existem sinais externos quando por exemplo você começa a ver tudo dá errado quebra aqui quebra ali parece que tem uma zica né que tem uma hora que tudo começa a dar errado quebra o carro quebra o computador quebra a geladeira bate o carro é roubado duas, três vezes quando uma coisa começa a ter passado os limites é hora de você parar e orar buscar ajuda pedir oração porque pode ser uma batalha espiritual muito grande agora sem dúvida alguma a tentação pra te levar pra longe de Deus é uma batalha espiritual porque um dos nomes do diabo é o tentador então se você tá passando por uma temporada de muita tentação na sua vida tentação de alguma coisa que você não sabe que não deve fazer e tem vontade de fazer cara busque a Deus porque ele é o tentador e a Bíblia diz né que a tentação né uma vez consumada gera a morte a concupiscência né te leva isso então tentação todo mundo tem mas tem momentos que você percebe que o inimigo tá se levantando qual o objetivo dele roubar matar destruir acabar com o teu casamento acabar com a tua família acabar com com a tua com o propósito de Deus na tua vida então a minha sugestão é quando tiver assim procure alguém que você confie um amigo um pastor peça oração porque sozinho é mais difícil e Satanás ele tenta ele tentou por exemplo quando os discípulos estavam ali a Bíblia diz que quando Jesus pediu pra eles orarem eles não resistiram porque o peso espiritual que estava sobre eles era tão forte que eles dormiram e Jesus falou vocês não puderam resistir nem uma hora e depois ele diz na verdade o espírito tá pronto mas a carne é fraca então foi resultado de uma opressão maligna então olha quando você não consegue orar quando você vai orar e sente aquele peso cansaço sono 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 porque tem gente que toda vez que vai orar tem vontade de dormir até gente que tem insônia começa a orar dorme tem gente que dorme porque tá debaixo de opressão então busca ajuda né quero aproveitar chamar todo mundo que tá aqui amanhã eu estarei cinco e meia da manhã orando com vocês nessa campanha de jejum não estarei cinco e meia da manhã porque esse horário é muito cedo mas eu posso ver depois como alguém que também não consegue acontecer eu quero até dizer que tá gravado tá gravado pode se ver umas dez horas da manhã sim mas eu vou estar cinco e meia ao vivo não ao vivo o vídeo é gravado porque tem edição e tal mas eu vou estar lá na frente do celular orando junto entendi entendeu me ouvindo e orando junto com as pessoas talvez ali respondendo alguma coisa né das perguntas que foram colocadas e mas faça essa semana de oração em jejum comigo domingo à noite às vinte e uma horas eu estarei numa live aí sim uma live terminando vou fazer atrasado mas vou fazer pastor faça querido e a última pergunta que eu queria fazer acho que a gente não falou nas outras lives é como que os demônios entram nas pessoas sendo que as pessoas na teoria são imagens de semelhança de Deus como que Deus permite e como eles entram outra pergunta maravilhosa muita gente deve ter essa dúvida eles só entram por legalidade 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 a bíblia diz assim irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira nem deis lugar ao diabo a palavra lugar ali é topos de topografia lugar físico tá Deus é amor não é? é quando você ama você aumenta a presença não aumenta a presença de Deus porque ele tá 100% da gente mas você dá espaço pra pessoa de Deus quando você odeia quando você ira olha olha batalha aqui batalha já mais água aqui pastor quando você dá lugar ao ódio a ira o apóstolo o apóstolo tá dizendo não se ponha o sol sobre a vossa ira ou seja não vai dormir irado irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo você dá lugar ao diabo na sua mente quando você abre brechas e age em direção a coisas que são pecaminosas então se você começar a dar vazão pra pecados sexuais brecha brecha ele vai entrar é como se fosse uma armadura que você deixou de tapar uns buracos se você por exemplo usa droga outra brecha você sabia que a palavra droga gente nós estamos falando de batalha espiritual eu sou um cara que a minha voz nunca acaba e fala bastante em culto nada acaba eu estou falando de batalha espiritual eu estou falando não é brincar estava achando estranho não ter começado está vendo porque é uma coisa interessante importante que vai falar olha aqui quando você abre uma brecha e comete algum pecado você abre um espaço e um lugar físico a palavra drogas aliás a palavra feitiçaria no novo testamento é farmakeia é drogas porque os antigos os feiticeiros quando eles faziam as poções eles usavam drogas para alterar o estado o estado mental só que abria brechas para os demônios então eu não tenho dúvida que um demônio não pode entrar numa pessoa se ele não der brecha se ele não abrir portas como é que você fecha a porta confessando o seu pecado pedindo perdão a Deus e se enchendo de Deus lembra a palavra ouvindo louvor entendeu colocar louvor no momento que você vai orar se quebranta perante Deus ouça a palavra leia a palavra fale a palavra ore a palavra porque as brechas vão sendo fechadas entendi pastor obrigado demais obrigado Lene é contigo aí Lene é isso aí galera muito obrigado por terem assistido a nossa live aqui vou pedir para você se inscrever no canal se tornar membro dar like no vídeo e ativar o sininho para receber as notificações usar nosso cupom olha aqui falar da Insider nossa camiseta aqui o pastor já ganhou uma camiseta lindona da Insider que não amassa se tira direto da gaveta já pode usar exatamente e tem o nosso cupom de 12% 12% inteligência 12 usa lá entendeu vai usar pastor depois a gente fala mas que número que você me deu ixi agora não sei o pessoal que eu acho que foi a G GG se não entrar em mim eu dou para o meu gen porque é fortinho mas é malo mas o pessoal normalmente acerta viu para o Sacani der um 7G 7G o louco ele é muito grande é 7G 7G então obrigado demais pastor você prestou atenção na live eu prestei o que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final eu pensei em 144 mil 144 mil escreva nos comentários que aí a gente sabe que você sabe que a gente sabe que você sabe e como eu sempre faço pastor eu deixo esse espaço final para você fazer o que quiser falar com o pessoal de casa puxar uma oração fique à vontade que você é da casa primeiro obrigado mais uma vez Vilela Lene que gostoso o papo manda um beijo para o Paquito já está lá em casa na casa dele descansando amanhã está de volta eu queria dizer para você que eu tenho um grande privilégio de falar de Cristo até hoje todos os dias eu luto para ser uma pessoa melhor para ser um cristão melhor para poder falar de Cristo para as pessoas e mostrar para as pessoas que existe um Deus que ama eu cresci experimentando a rejeição da sociedade das pessoas dos meus professores sentindo a rejeição do meu pai embora depois eu descobri que ele me amava muito só não sabia lidar comigo mas eu conheci Jesus porque eu senti o amor dele e eu queria dizer para você que onde abundou o pecado superabundou a graça eu queria te dizer que ele te ama ele te ama muito e ele tem um plano lindo para a tua vida eu queria te dizer que vale a pena você se render a ele dizer Senhor me ajuda deixa eu te conhecer melhor a Bíblia diz que se você invocar o Senhor de todo teu coração ele vai vir até você eu me lembro daquele dia que eu me entreguei que eu falei Deus se o Senhor tem perdão para mim esse camarada que já fez tanta coisa errada eu quero que o Senhor mude a minha vida e ele mudou a minha vida e até hoje ele muda a minha vida cada dia mudou meu caráter mudou meu temperamento é claro que eu ainda tenho muitas coisas para melhorar mas eu sinto que ele me ama e eu quero dizer que ele te ama e te ama desde a eternidade então entrega a tua vida para ele se você entregar a tua vida para ele o pior que pode acontecer na vida é a morte mas a morte para quem conhece a Jesus não é o fim mas é o início de tudo então que Deus te abençoe e que eu vou orar para que nessa noite você possa ser visitado pelo Senhor e que você possa se entregar para ele entregar os seus medos suas ansiedades e tudo aquilo que te assola beijo no teu coração Deus te abençoe amém obrigado pastor mais uma vez valeu querido obrigado demais obrigado você que esteve aí que seja abençoado que sua vida seja melhor nesse ano eu sei que você está aí passando por dificuldades como todo mundo não é um mundo fácil é um mundo áspero né é um mundo difícil mas a gente tem ferramentas para melhorar e aquilo que o pastor falou aqui né você amar as outras pessoas ter gratidão comprovadamente ajudam a melhorar o teu físico a tua mente então a saúde mental libere perdão peça perdão para uma pessoa que você pode estar certo não interessa vai lá e peça perdão você não perde nada em fazer isso seja seja como o mais próximo do que Jesus foi do que é possível né e perdoar não significa que você precisa conviver com a pessoa significa que você tira isso do seu coração é e você sabe uma coisa que uma perspectiva que para mim ficou muito fácil para mim eu entendi que o perdão não é focado na pessoa é é focado em você não em Jesus ah em Jesus claro eu perdoo não é porque a pessoa merece é porque eu fui perdoado é porque eu recebi o perdão dele então eu perdoo só por causa disso porque tem gente que não merece o nosso perdão sim uma pessoa que matou como é que você perdoa uma pessoa que matou alguém que você ama esse perdão é um perdão que você não vai sentir que você não é por causa de sentimentos é porque você sabe que você peca contra Deus e que Deus ama aquela pessoa a despeito do que ela fez então não é uma coisa natural é sobrenatural começa de pequenininho né mas tem pessoa que chega nesse nível aí maravilhoso e o perdão te liberta né liberta quem libera o perdão mais do que quem recebe total o Paquito onde você estiver eu te perdoo tá bom até mais fiquem com Deus beijo no cotovelo e tchau coitado do Paquito tchau 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 tchau